Boa noite a todos os colegas vereadores, servidores e ao público presente, sejam todos bem-vindos. Convido o subvencente de vereador César Antônio Moratti para tomar posse. Convido o subvencente de vereador César Antônio Moratti Invocando a proteção de renda e contando com o número legal de vereadores, declaro aberto esta sessão no ordinário no dia 2 de outubro de 2017. Convido a vereadora Marce para fazer a leitura da Bíblia. A leitura do livro de Salmos Convai o Senhor porque Ele é bom. Cantai a nosso Deus porque Ele é amado. O louvor lhe convém. O Senhor reconstrói Jesus também e congrega os dispersos de Israel. Ele cura os que têm o coração ferido e pensa-lhes as chaves. É Ele que fixa o número das estrelas e designa cada um por seu nome. Grande é o Senhor. Nosso e poderosa é a sua força. Sua sabedoria não tem limites. O Senhor me leva os humildes, mas abate os índios até a terra. Palavras na salvação. Glória a Deus. Solicito a diretora que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 1.3177. Aos 18 dias do mês de setembro de 2017, nas dependências da Bíblia Municipal de Vereadores de Rodeio e Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores O presidente abriu os trabalhos às 19 horas, saudando os colegas vereadores e o público presente. Em seguida, realizou-se a leitura da ata número 1.326 de 2017, posta em discussão e em votação, foi aprovada por unanimidade. Pequeno expediente, ninguém se pronunciou. Grande expediente. Por ordem de sorteio, Vera Tasqueto solicitou para que seja encaminhada ao ofício, pedindo para que se veja da viabilidade de construção dos banheiros da sede da terceira idade, a mar e viver do distrito de Saltinho, sendo que os frequentadores utilizam os da unidade básica de saúde. Juliano Manfro e Paulo Pascoetti se abstiveram da palavra. Júlio Zanluc saudou a todos, solicitou para que seja encaminhada ao ofício, pedindo para que se veja da viabilidade de vigilante na praça municipal, para que o mesmo cuide do bom uso do bem público. Comentou sobre a área verde e a fiscalização em loteamentos. Colocou-se à disposição para o que for necessário. Gilmar Ender lhe saudou a todos. Parabenizou as pessoas envolvidas na realização da Semana Farroupilha do município, juntamente com o CTG. Solicitou para que seja encaminhado ao ofício, pedindo para que se esclareça para onde foi encaminhado as mobílias do programa Mais Médicos. Solicitou para que seja encaminhado ao ofício ao Executivo, pedindo para que conste o nome e abrangência por área das agentes comunitárias de saúde do município de Rodeio Bonito. Solicitou para que seja encaminhado ao ofício, pedindo para que seja enviada a situação de contratos de empresas localizadas no Distrito Industrial e as que recebem auxílio do aluguel. Que se informe se está sendo cumprido o que há por regência. Vereadores Maurício, Vilmar e Pedro Carlos se abstiveram da palavra. Juscemar Cifrande saudou a todos. Fez convite para a festa da comunidade de Saltinho. Comentou sobre o projeto da sede própria da Câmara Municipal de Vereadores. Associou-se às colocações da vereadora Vera, referente à comunidade de Saltinho. Ordem do dia. Na ordem do dia, foram lidos, discutidos e votados os seguintes projetos. Projeto de Lei nº 80, barra 2017. Dispõe sobre a construção de monumento e colocação de um busto na praça central da cidade e da outras providências. Depois de lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 81, barra 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar e dar baixa de bens patrimoniais móveis próprio do município e da outras providências. Depois de lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 82, barra 2017. Projeto de Lei nº 82, barra 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento para a coorganização da sociedade civil para a construção de sala no presídio estadual de Frederico Westphalen e da outras providências. Depois de lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 83, barra 2017. Institui gratificação especial a título de verbo indenizatória pelos serviços de plantão para servidor ocupante do cargo efetivo de operário especializado do cargo de servidores públicos do município na forma que especifica. Depois de lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 84, barra 2017. Insere e altera o dispositivo do Código Tributário da Lei Municipal e da outras providências. Depois de lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Vereadores Maurício e Gilmar pediram para que se colocasse em votação a sua licença pelo período de um mês. Fostam em votação, aprovado por unanimidade. Vereador Juliano associou-se às palavras do vereador Júlio Ivera. Comentou sobre o bom andamento da Semana Farroupilha. Vereador Júlio pediu para que se haja fiscalização nas obras para com o escoamento adequado d'água. Gilmar ainda deixou uma mensagem aos colegas e munícipes. Pedro Carlos Vaz comentou sobre o vereador Júlio e sua disposição. Vilmar Vivã destacou a Semana da Pátria e Farroupilha, parabenizando os envolvidos. Não havendo mais nada a constar, o presidente do Legislativo encerrou a sessão às 19 horas e 16 minutos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Favoráveis para as comissões, contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao diretor o expediente que dê conhecimento das correspondências e das proposições enviadas à mesa. Secretaria de Saúde e Ação Social, Rodeio Bonito, 27 de setembro de 2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul. Solicitação de espaço para audiência pública. Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vossa senhoria, venho, através deste, solicitar espaço na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores para a realização de audiência pública, referente à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2017, na sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2017. Sendo que tínhamos para o momento, elevamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcelo Lavrati, secretário municipal de Saúde e Ação Social. Rodeio Bonito, 17 de julho de 2017. Solicitação de auxílio financeiro para a realização de Rodeio Crioulo no Parque Municipal de Rodeios de Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo Presidente do Poder Legislativo de Rodeio Bonito, senhor Juscemar Luiz Ciprande. Ao cumprimentar-lhe cordialmente, viemos pelo presente solicitar auxílio financeiro para que possamos realizar obras de recuperação e melhoria na infraestrutura do Parque Municipal de Rodeios para a realização de evento na data de 20 de outubro de 2017 a 22 de outubro de 2017. O evento terá caráter beneficente, sendo que uma das competições chamadas de Taça Beneficente Hospital São José terá parte do seu lucro revertido ao Hospital São José. Salientamos que o Parque Municipal de Rodeios é de propriedade do município, sendo que o repasse terá uso direto em bem municipal. Nossa expectativa e necessidade para proceder às melhorias necessárias é de R$ 5 mil. Hoje, nossa sede campeira recebe diariamente jovens que estão sendo inseridos na cultura gaúcha. Nossa sede está aberta para auxiliar a comunidade, sendo que estamos em fase inicial de parceria com a APAI para a construção do centro de tratamento em ecoterapia, onde disponibilizaremos os animais de forma gratuita para que esta importante ferramenta de trabalho seja desenvolvida. Da mesma forma, queremos auxiliar nosso Hospital São José, que passa por dificuldades financeiras que fogem ao alcance administrativo local. Nosso hospital é motivo de orgulho e prezamos muito por ele. Por isso, o de estarmos promovendo esse evento com caráter beneficente. Esclarecemos que terão provas em que o lucro será para a nossa sede campeira, pois necessitamos de recursos para manter a estrutura e melhorá-la. Certos da compreensão e auxílio, agradecemos e aguardamos. Atenciosamente, Eduardo Acadrolli, organizador do evento. Rodeio Bonito, 2 de outubro de 2017. Senhor Presidente, no momento em que o cumprimento acordialmente, a direção da Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, mantedora do Hospital São José, vem solicitar a concessão de um auxílio financeiro no valor de R$ 10 mil. A entidade, para bancar o custo do conserto do aparelho de ultrassom. Justificamos o alto custo do conserto, a qualidade do equipamento, cuja aquisição somente foi possível com recursos de emenda parlamentar. A dificuldade financeira, porque passa a instituição hospitalar, o alto custo de manutenção, seja com medicamentos, materiais, alimentação, energia, pessoal, seja a manutenção dos equipamentos necessários para o bom atendimento aos pacientes, impedem-na de arcar com mais uma despesa deste porte, sendo o aparelho de vital importância para o diagnóstico dos pacientes. Respeitosamente, Cleusa Maria Treza Azevedo, diretor administrativo. Pequeno expediente, agora falar até três minutos, por ordem de inscrição, quem se escreve? Vereador Gilmar. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, aos membros da mesa, nobres colegas vereadores e demais pessoas que nos dão a honra nessa casa hoje. Eu estive hoje no hospital, à tarde, falando com a diretora do hospital e ela me colocando a situação desse aparelho que ela mandou a arrumar, senhor presidente, e nobres colegas vereadores. A oportunidade que o hospital teve de tantos anos que estava ali parado e de voltar a funcionar, que vão solucionar os problemas de a gente levar os pacientes de rodeio a Paz Fundo, muitas vezes, ou Frederico, ou o Tenente Portela, onde poderemos fazer esses exames de rodeio. Então, senhor presidente, nesse motivo que eu pediria ao senhor que olhasse com carinho com que ela mandou esse ofício para essa casa, que realmente o hospital tem muito a nós... Nós temos que ajudar eles para nós sairmos dessa crise que tem hoje aí. Vereadora Vera. Quero cumprimentar o presidente de essa casa, os demais colegas vereadores, as funcionárias, o Marcelo, secretário da Saúde, a equipe da assistente social, que estão aqui as meninas, e as professoras, a diretora da nossa escola, José Cadrolha Jussara, a Ana Alice, a Ilse Adriana, a professora Ilse e a professora Vânia, que estão aqui. Sejam bem-vindos. Vereador Juliano. Presidente, colegas vereadores, servidores, Marcelo, secretário de saúde, pessoal, servidores do secretário de saúde estão aí, do Crás, as professoras, sejam todos bem-vindos aí à nossa casa legislativa. Também queria fazer minhas tuas palavras, né? E com certeza sou favorável, né? Que o presidente olhe com carinho esse aparelho de ultrassom, que eu sei, eu acho que faz tempo até que ele está encostado aí, e com certeza vai ter muito valor para os nossos pacientes, a gente sabe da dificuldade do hospital de São José. Então, com certeza também sou favorável aí a essa doação desse valor. Vereadora Márcia. Boa noite ao presidente, aos colegas vereadores, e ao público aqui presente, secretário de saúde, funcionário, os professores que se encontram aqui. Eu fui hoje de manhã ao hospital falar com a Cleusa, e ela me mandou o ofício por mim, né, para entregar essa casa. Faço as minhas palavras também, a do nego, a do Juliano, para nós dar uma ajuda para o hospital, que é de suma importância e que está precisando muito. É um aparelho de ultrassom de última geração e vai fazer os ecocardiogramas também. Ele estava parado e por isso ele não funciona. Então, tem que arrumar para funcionar. E é de suma importância para o hospital. Vereador Carlinhos. Comprimento, presidente. Os colegas vereadores, o povo que não assiste. Em nome do secretário de saúde, cumprimento a todos, né, que a saúde não pode brigar com o secretário, porque nós precisamos mesmo, né. Eu acho que toda a entidade que faz o benefício, que faz o Hospital São José, sem dúvida nenhuma, toda a entidade social, pública, que puder colaborar, eu lembro quando foi adquirido o aparelho de raio-x. lá em 89, 89 ou 90, nós fomos à Brasília em busca de recurso e nós, a diária tirada para ir à Brasília foi repassado para a compra do aparelho raio-x. Se eu não me engano, era o doutor Alberto Proprietário da Senar-x, na época. Então, não lembro o valor agora, mas sei que todo o valor da diária de quem foi à Brasília, nós fomos em cinco, inclusive está o professor Nelson, que era a suprente, tinha assumido naquele mês. Todos nós só tiremos dinheiro da despesa. Então, eu acho que isso, para mim, não ocupei até hoje. E que bom que não ocupei, mas quantas pessoas que ocuparam? Quantas pessoas que ocuparam e eu acho que está funcionando até hoje. Talvez foi renovado, mas ainda tem alguma coisa naquele aparelho. Agora, esse aparelho de ultração. Olha a importância de uma ultração. A pessoa, o município, se deslocado e rodeia para Frederico fazer uma ultração. A coisa que é a emergência, né? Ultração é a emergência. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o pedido é em boa hora. Esse, através do presidente, que é o que está administrando a verba pública, é o que sabe se pode ou não pode. E eu tenho certeza que os demais vereadores vão apoiar se tiver alguma coisa para ajudar o hospital. E, no mais, dá boas-vindas ao César, que está assumindo esse mês de outubro, a vaga deixada pelo vereador Maurício, né? E seja bem-vindo, César. Tu é importante. Tu é importante como qualquer um dos membros do diretório do PMDB e do simpatizante do PMDB, em Rondeio Bonito. Então, seja bem-vindo e que te desejem um bom trabalho nesses 30 dias, que possa fazer, de repente, aquilo que tu tinha planejado na tua campanha, que tu não teve a felicidade de se reeleger, mas continue. O bom político não perde eleição, ele prolonga a posse. Então, pode ser que em 2020 você venha de novo forte, que nem tu veio na primeira vez, e seja um vereador novamente nessa casa. Muito obrigado. Vereador César. Quero saudar o presidente da casa, em nome deles, os demais colegas que hoje a gente está aqui assumindo. Saudar o Marcelo, as pessoas que trabalham na assistência social, e os professores. Nós também valorizamos e estamos, assim, sentindo o que vocês estão sentindo. Mas dizem também que o nosso governador Sato Tóreo está fazendo o possível. Vocês não acham que ele não está trabalhando, não está perdendo o sono por causa disso. Então, a reivindicação de vocês é justa, mas eu garanto a vocês que ele está fazendo o que pode ser feito para botar essa situação em dia. Vereador Paulo. Cumprimentar o presidente, os colegas, o secretário da saúde, Marcelo, os colegas da assistência social e os professores da comissão de greve, que fazem frente da comissão de greve. Dizer que nós estivemos apoiando na última terça, né? sexta ou quinta foi uma caminhada pela cidade. Dizer que elas estão certas no que elas estão reivindicando. O governador tem que fazer um esforço enorme para acabar a greve. Um parcelamento de 350 reais não condiz com a realidade. Tem pessoas que ganham 1.500 reais e vão levar 4, 5 vezes para receber o parcelamento. E ele esteve tomando uma medida agora, por último, que era de pagar os menores, até 1.750. Eu acho que isso vai servir para botar um confronto entre os professores e os servidores públicos estaduais. Eu acho que é uma medida que não vai contentar todos e vai deixar a rivalidade entre o grupo. É pior ainda, eu acho. Quanto ao hospital aí, eu acho que não foi debatido quantas outras liberações de recursos. Tem a campeira, tem mais um outro pedido, né? Então, acho que aí cabe ao presidente fazer um levantamento de ver o que é viável aí liberar. Mas, em número 1, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que auxiliar o hospital. O hospital está na dificuldade aí e é uma coisa que beneficia toda a população. Depois, no grande expediente, eu comento sobre um projeto de lei que tem aqui. E muito obrigado e agradecer ao presidente de todos. O vereador Vilmar. Meus cumprimentos ao presidente, meus companheiros. Cumprimento especial ao companheiro César, que vai estar conosco durante as próximas sessões. Os professores, toda a equipe do CRAS, ora pela coordenação do Marcelo Lavrati, meus cumprimentos. Gostaria de falar a respeito deste movimento que os professores fizeram na última semana. É um movimento justo, onde todo o Estado aderiu, todos os professores, todas as famílias, os pais de alunos entenderam. Foi uma reivindicação justa, que não se trata de aumento salarial, e sim, simplesmente exigindo os seus direitos. Quem trabalha, tem que receber. A gente fica preocupado, porque um dia vem a saúde e está mal. Os hospitais estão mal, endividados. No outro dia, a questão da educação. A gente torce para que as coisas melhorem nos próximos anos. Gostaria de fazer um convite aqui, a pedido da Secretaria da Saúde. Vimos por meio desse convidá-lo, em nome dos demais vereadores desta legislatura, que participam da festa de comemoração ao dia do idoso, no dia 5 de outubro deste ano, no CTG Galdários do Orodeio. A partir das 9 horas da manhã, com almoço ao meio-dia, e se estendendo até a parte da tarde, com várias programações. Ninguém mais, então? Convido o Secretário da Saúde para realizar a prestação de contos do segundo quadrimestre, e também vai falar a questão do CRAS, né, Marcelo? Eu vou usar a tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, boa noite, vereadores. Boa noite, professores, colegas da Secretaria. Esse relatório que eu passei a vocês é o que nós gastamos no último quadrimestre na saúde, e como é solicitação, a gente tem que trazer aqui a vocês a clareza dos números. E eu peço a gentileza que o vereador Paulo me ajude a esmiuçar esses... Porque aqui está comprimido os grupos que são usados do orçamento, então eles atrelam várias contas, vários gastos, e aqui ele tem significado. Eu, de cabeça, não lembro, mas o vereador Paulo, que trabalha diariamente com esses números e esses grupos de despesas, ele vai poder me auxiliar. Então eu pediria, por gentileza, Paulo, que quando dá solicitação de algum vereador que tenha dúvida do que se refere àquele gasto, que você pudesse me auxiliar nessa parte. Rateio pela participação no consórcio público, 12.791 reais. Obrigações, quando tiverem alguma dúvida, vereadores, por gentileza. Obrigações patronais, 20.152 reais. Contratação para tempo determinado do profissional de saúde, 81.021 reais. Outras contratações, por tempo determinado, 35.255 reais. Vencimentos e vantagens fixas de servidores, 236.205 reais. Adicional de insalubridade, 24.743 reais. Gratificação por exercício de cargos, 16.696 reais. Gratificação por exercício de funções, 4.903 reais. Gratificação de tempo de serviço, 51.208 reais. Décimo terceiro salário, 17.752 reais. Férias a bônus constitucional, 4.699 reais. Subsídios, 15.000 reais. FGTS de servidores, 4.398 reais. INSS de servidores, 69.447 reais. INSS de agentes políticos, 3.075 reais. Serviços extraordinários, 209 reais. Rateio pela participação do consórcio público, 20.216 reais. Por que que é que tem duas, dois rateios aí, Paulo? Você pode explicar por gentileza? Um é da casa de passagem, outro é do consórcio. Perfeito. Diárias no país, 7.239 reais. Combustíveis e lubrificantes automotivos, 40.981 reais. Gasolina e outros materiais, gás e outros materiais engarrafados, 160 reais. Gêneros de alimentação, 3.470 reais. Material farmacológico, 77.081 reais. Material de expediente, 1.390 reais. Material de processamento de dados, 756 reais. Material de copa e cozinha, 977 reais. Material de limpeza e produtos de higienização, 1.107 reais. Uniformes, tecidos e aviamentos, 485 reais. Material para manutenção de bens imóveis, 34 reais. Material para manutenção de bens imóveis, 1.176 reais. Material hospitalar, 3.603 reais. Material para manutenção de veículos, 32.429 reais. Outros materiais de consumo, 289 reais. Serviços técnicos profissionais, 5 reais. Outros serviços de terceiros e pessoa física, 48 mil reais. Locação de software, 3.572 reais. Manutenção e conservação de veículos, 7.436 reais. Fornecimento de alimentação, 680 reais. Serviço de energia elétrica, 5.809 reais. Serviços de água e esgoto, 1.576 reais. Serviço médico hospitalar, odontológico e laboratorial, 2.272 reais. Serviço de processamento de dados, 4.684 reais. Serviço de telecomunicação, 6.641 reais. Serviços de transporte, 4.106 reais. Multas de trânsito, 2.219 reais. Contribuições previdenciárias, serviços de terceiros, 92 reais. Auxílio a pessoas físicas, 26.036 reais. Restituições de despesas eventuais com alimentação, 3.248 reais. Diversas indenizações e restituições, 653 reais. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 415.533 reais. Aparelhos e equipamentos de comunicação, 151 reais. Aparelhos e utensílios domésticos, 229 reais. Equipamentos de processamento de dados, 3.850 reais. Um total de 1.244.199 reais e 17 centavos no quadrimestre do dia do mês de maio ao mês de agosto. Alguma dúvida? Os vereadores querem fazer alguma pergunta ou pode passar para frente? Essas multas, Marcelo, multa de trânsito. Tu tem, como foi levada essas multas, para nos explicar? Não, as multas aqui eu não sei o motivo que foi levada, mas as que não são de responsabilidade dos motoristas, as que são de responsabilidade dos motoristas, eles fazem, o município faz o pagamento e mediante a autorização de débito e o empolho de pagamento do responsável. O setor de RH tem todas as autorizações. Só que como o veículo pertence ao município, tem que passar na... Mais alguém? Pode passar adiante, então, Marcelo. Então, o percentual do que deu nesse quadrimestre? 23,8. 23,8. Estavam um pouquinho mais de baixouro. É em relação ao mesmo período de baixouro. A gente vem baixando, vem segurando, mas a saúde é... Obrigatória, 15. Eu sugiro que se as pessoas, né, se o pessoal quiser se colocar aqui para acompanhar a explicação que vai ser feita através do slide, se sintam à vontade. Tá bom. Então, como foi solicitado, nós preparamos um material impresso para entregar para os senhores e mais um material digitalizado com fotos para que vocês vejam a amplitude dos projetos e dos grupos que são prestados os serviços. Essas fotos estão disponíveis no acervo do serviço e assim que, quando alguém precisar, pode solicitar. O CRA, Centro de Referência de Assistência Social, está vinculado administrativamente à Secretaria de Saúde e Ação Social, porém com espaço próprio, cedido pela Secretaria Municipal de Educação. O Centro é uma unidade de proteção básica dos SUAS, Serviço Único de Assistência Social. Prevenir as situações de vulnerabilidade e riscos sociais. Potencializar as famílias e fortalecer os vínculos familiares e comunitários, ampliando o acesso aos direitos de cidadania. Esses são os objetivos do CRAs. A equipe do CRAs é formada por dois assistentes sociais de 40 horas, por um coordenador de 40 horas, um operador do Cadastro Único de 40 horas, um orientador social de 20 horas, uma artesã de 40 horas, um servente de 20 horas, um professor de capoeira de 8 horas, um professor de dança de 2 horas, um professor de música de 8 horas. Esses são todos os profissionais que nós temos lá disponíveis e que prestam serviço no CRAs. As parcerias, Saúde, Educação, Conselho Tutelar, PIN, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, ASCAR e MATER, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a APAI, Casa de Passagem, Pastorais da Criança, do Adolescente, do Idoso e os grupos de terceira idade. Essas parcerias que são aquelas parcerias onde sempre que é solicitado, principalmente com o Ministério Público, de você auxiliar, a maioria das vezes, onde mais é solicitado, são as crianças em desamparo social. Tem uma ação muito forte, muito eficiente nesse sentido, de amparar essas crianças que estejam em situação de vulnerabilidade. O centro atende crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, pessoas com deficiência e especialmente o público-alvo das políticas sociais e as famílias de cadastro único. As atividades desenvolvidas. Você pode passar as fotos aí, olha. Grupo de mulheres, de idosas, adolescentes e jovens, mulheres do programa Bolsa Família, grupos da ASCAR e MATER no interior, grupos de pessoas com deficiência, grupos nas escolas. Esses são todos os grupos que, todos os programas que são desenvolvidos semanalmente dentro do CRAS, com esses profissionais que já foram citados. As ações que são desenvolvidas no CRAS, as ações que são desenvolvidas no CRAS, solicitação de documentação civil, acesso a benefício sócio-assistencial, como BPC, idoso e pessoa com deficiência, encaminhamento de carteirinha do passe livre intermunicipal, interestadual à pessoa com deficiência, atendimentos individuais para orientações e encaminhamentos, visita domiciliar, estudo social, palestras, acompanhamento sócio-familiar, recebimento e apuração de denúncias, meditas sócio-educativas em meio aberto, supervisionadas pelo fórum, pesagem do Bolsa Família, campanhas do agasalho. O Bolsa Família, nós temos 950 famílias cadastradas no município, porém 239 recebem o benefício do Bolsa Família, gerando um retorno de recursos financeiros para o município de R$ 30.965,00 mensais. O Sistema de Alimentação, Sistemas Alimentados pelo CRAS, que são todos os programas que vêm do governo que a gente tem que prestar contas, que você recebe os recursos, mas o dinheiro já vem dito como é que você vai gastar e você tem que prestar contas de como você gastou. Cadastro Único, que é o Bolsa Família, o CIBEC, Sistema de Benefícios ao Cidadão, o CAD, o SUAS Web e o SAA, Cadastro do Sistema Único de Assistência Social, informações do órgão gestor, trabalhadores, fundos, conselho e casas de passagem. O SISC, Sistema de Informação do Serviço de Convivência, que é trimestral, o CINEAS, Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, que é feito anualmente. O plano de ação, ele é feito anual também. O BPC na escola, ele é anual, com questionário para as pessoas com deficiência, a fim de verificar as barreiras encontradas. O registro mensal de atendimento, o censo SUAS, questionário realizado anualmente para o levantamento de dados, com o objetivo de monitorar as unidades, atividades, serviços prestados e o perfil dos trabalhadores da assistência social. Demonstrativo sintético anual de execução físico-financeira, com prestação de contas dos recursos do CRAS. E aqui são os recursos que entram mensalmente no CRAS. O PAIC, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, R$ 6.000,00 mensal. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, R$ 4.950,00 trimestral. O IGDBF, Índice de Gestão Decentralizado do Bolsa Família, R$ 1.430,00 mensais. O IGD-SUAS, Índice de Gestão Decentralizado do Sistema Único de Assistência Social, R$ 500,00 mensais. O PTMC, Piso de Transição de Média Complexidade, presente de R$ 4,00. Esse recurso é repassado para a PAIC. Nessa gestão, não recebemos os recursos federais em dia. O PAIC, o SCF, o IGD-SUAS e o PTMC. Estamos recebendo parcelas referentes ao ano de 2016. Estando em dia, somente o IGDBF. Isso abre um parênteses nessa transferência de dados que aconteceu no mês passado, de nós não termos recebido os dados e ao ser questionada a coordenadora estadual, ela nos repassou que, não, nós checamos o saldo de vocês e como vocês tinham ainda algum dinheiro em conta, nós não repassamos esse mês o benefício para vocês. Então, como a gente entende que o governo do Estado está passando por um momento difícil, então eles estão usando esse critério. Se sobrou algum dinheiro em conta, por menor que seja, eles não estão repassando o recurso e passam para o segundo repasse, se houver esse recurso. Então, agora, a partir dessa confirmação, a gente está tentando usar todo o recurso que a gente tem no mês para não acontecer mais esse atraso. O Conselho Municipal de Assistência Social é um órgão de controle social da política de assistência social do município, composto por representantes do poder público e da sociedade civil, como todos os conselhos que a gente tem dentro do município. O objetivo é avaliar e deliberar sobre as políticas de assistência social através de debates e estabelecimento de normas e fiscalização da prestação dos serviços sociais no município, com base nos princípios e diretrizes da lei orgânica de assistência social. O serviço social da saúde. Nós temos uma assistente social também, Adriane Pasquale, que nos auxilia diretamente aqui no posto de saúde para concessão de benefícios, para análise de problemas que a gente tem, recebe diariamente solicitação de interdições. Tudo isso é feito através aqui do posto que a gente tem, com o auxílio da assistente social da Adriane e também da Paula, da Amanda, de todo o grupo. A Adriane, quando recebe os casos, abre a discussão com todos. Então, é um envolvimento amplo de toda a equipe. São visitas domiciliares com a equipe do ESF, enfermeira e o médico, com a nutricionista do NASF, pacientes acamados e pessoas que são solicitadas pela APAI ou pelo hospital, ou casos como a gente teve também de pacientes que por alguma necessidade ou alguma doença estejam em situação de necessidade e que estejam precisando. Um dia na semana é realizado um atendimento na APAI, que são feitas visitas também às famílias, aos alunos da APAI e encaminhamentos a especialistas, neurologistas, psiquiatras. O estudo social solicitados pelo Fórum para benefícios eventuais que são concedidos e campanhas preventivas, como outubro rosa, novembro azul e dezembro amarelo. O Núcleo de Apoio à Atenção Básica, NAB, trabalha em conjunto com as equipes da Atenção Básica na ampliação do cuidado em saúde mental, álcool e outras drogas, através do apoio. O objetivo de mudança nos processos de trabalho e no modelo de atenção propondo ações que qualifiquem a atenção em saúde mental, álcool e outras drogas. Articulação da rede de atenção à saúde, intersetorial e social comunitária. São dois profissionais de nível superior e um de nível médio que atendem no NAB. Uma psicóloga, uma assistente social e uma artesã. Poderia se apresentar às três profissionais que trabalham no NAB? Para que sejam conhecidas. Amanda, a Paula e a Simone. São a psicóloga Amanda, a assistente social Paula e a artesã Simone. O incentivo financeiro são 10 mil reais que veio quando foi implantado o programa, uma cota única de 10 mil reais para implantação, e 8 mil reais mensais para manutenção do programa. Desse valor são retirados os salários e materiais para o funcionamento do programa. O NAB faz parte da política estadual de atenção básica. O NAB não se constitui como porta de entrada do sistema, não sendo um serviço especializado de atendimento em saúde mental, álcool ou outras drogas. Seu modelo de trabalho não é ambulatorial, e trabalha junto com a equipe de atenção básica, de modo a compartilhar responsabilidades por ações de promoção e prevenção em saúde no território municipal. Ações compartilhadas de promoção de saúde, discussão de casos e atendimento compartilhado entre equipes da atenção básica e NAB para intervenção interdisciplinar, incluindo articulação com a rede de saúde intersetorial e rede social. São internações que precisam ser feitas em clínicas, tudo isso é encaminhado e feito toda a coordenação pelo NAB. Intervenções específicas com usuários e famílias, reunião de equipes, de equipe e ações de educação permanente, visita domiciliar, verificação da necessidade de internações psiquiátricas, grupo de tabagismo, grupo de idosas, são dois grupos de idosos, um à segunda-feira à tarde, os dois às segundas-feiras à tarde, um grupo de artesanato da terceira idade, na terça-feira, com realização semanal, um grupo de mulheres na quarta-feira à tarde, quinzenal, grupo de mulheres na quarta-feira à tarde, são três grupos de mulheres com a realização quinzenal, um grupo com as agentes comunitárias de saúde e enfermeiras, às sextas-feiras à tarde, mensal, grupos com visitadoras do PIN e monitoras, às sextas-feiras de manhã, também mensal. Nos grupos, além do artesanato, são trabalhadas questões que envolvem o sofrimento mental das participantes do grupo. São realizadas dinâmicas, mensagens, vídeos, atividades complementares, entre outras. E essas são as fotos que nos dão uma pequena ideia do trabalho que é realizado cotidianamente, com os recursos que chegam. Recursos esses que são específicos e já ditos como podem e devem ser gastos. Nós não podemos sair dessa maneira como eles pedem que a gente gaste. A gente não pode decidir nós como vamos investir, onde vamos investir. Já vem de tantos reais que vocês vão receber e é assim que vocês vão gastar. Às vezes o prefeito me questiona, mas de novo o lanche? Mas é que tem um recurso específico que vem para a realização dos grupos e que seja servido o lanche. Então a gente não pode tirar esse dinheiro e às vezes pegar uma cesta básica que já foi sugerida e dar uma família carente. Esse recurso é específico para aquele objetivo. Então pode ser mudado. E aí estão todas as fotos, todas disponíveis para... E estou à disposição. E as meninas também, para qualquer questão. Saliento a importância dessas meninas que a ação social ocorre sob a coordenação da Roberta e seria a Roberta... Ela só não tem o nome de secretária, mas responde bastante como uma secretária e resolve bastante problemas. Resolvemos bastante problemas juntos. Então agora fica a critério dos vereadores. Querem fazer uma pergunta para o Marcelo. O vereador Juliano. Gostaria de dizer, Marcelo, da importância da Secretaria de Saúde e Ação Social, da importância dos servidores, de como se mata um leão por dia, como é difícil. E falar dos programas também, que é uma coisa bem confusa para a sociedade. Que eles não entendem muitas vezes. Eu cansado de me pedir por que o programa, por que tanto programa, por que... E o programa quanto mais tiver, mais tem que ter, mais tem que trazer. É o único jeito cientificamente correto para se trabalhar a prevenção. para se encaminhar, chegar ao fundo dos casos. Não é simplesmente através do enfermeiro, do técnico, do médico, do dentista lá, que vai resolver os problemas. Esses são os problemas clínicos, fisiológicos do dia a dia. Então, a gente sempre priorizou muito esses programas para o município, que é para essa função mesmo. Eles conseguem descobrir, trabalhar a origem dos programas, a origem dos problemas para poder trabalhar isso em conjunto em rede, que é o grande foco. Outra coisa também é a questão dos valores. Nunca há uma confusão na aplicação de valores, né, Paulo? O Paulo trabalha com isso. O programa tem o valor destinado para pagar servidor, para lanche, para manutenção, para isso, e não tem como fugir. Eu já me questionava também a questão de obras. Bah, por que fizeram uma obra no Saltinho lá? Primeiro, porque estava precisando e que a comunidade merece um local mais adequado, servidores. E, segundo, que é um dinheiro que tem que ser gasto naquilo. Se é uma emenda parlamentar ou extra-parlamentar, então, quando vem para o município, ou a gente adere e pega, e o município dá uma contrapartida mínima, dá para se dizer, ou a gente perde o recurso. Então, há sempre uma, né, um pouco difícil de entender, no geral, essas questões que não se podem gastar simplesmente no que a gente quer, e sim no que o programa, né, diz. E, no mais, né, Marcelo, quero parabenizar você e os servidores aí, que nós, de fora, muitas vezes, é bem fácil criticar. Mas é só quem está dentro que sabe como é difícil, né. A grande maioria, né, muitas vezes pega junto, muitas vezes tem a minoria que não pega junto, né. É difícil, é triste isso, né. Mas eu acho que nós estamos aí para ajudar, contar com nós, né, sempre que precisar, para pensar em um rodeio bonito, né, nosso município, e fazer com que ande a secretaria. Mais alguém, gostaria de dizer, Pedro Carlinhos? Bom, a secretária, a gente sabe do seu trabalho, o que tu está fazendo, e tentando, como você diz, fazer o melhor, né. As coisas tão difíceis, mas eu, de repente, tu sabe, explicar o senão do pesquisa, essa parte, que lá pelo 2002, 2003, 2004, nós tínhamos a saúde que não via falar em crise hospitalar, não via falar em crise do hospital. Nós tínhamos a Júlia de Castilho, quase até aqui no ponto de saúde, cheia de ambulância que vinha de outros municípios. Um restaurante cheio de gente, lojas vendendo e o povo trazendo dinheiro de fora para um rodeio bonito. Não me recordo se foi no ano 2003 ou 2004 que a Secretaria Municipal de Saúde foi apontada para o Tribunal de Contas que faltou algum centavo, alguns reais para complementar os quinze por cento que é obrigado por lei gastar em saúde. E naquele área do rodeio bonito, uma saúde, exemplo do Rio Grande do Sul, um mini-pol em saúde, especialização. E hoje, nós se encontremos, após aí, quinze, dezesseis anos aí, nós se encontremos na situação que temos. Se tu não puder responder essa parte nesse momento, pesquise e na próxima prestação de conto, você me traga pelo menos para a gente declarar com a população o que aconteceu com o rodeio bonito. Se a Secretaria de Saúde é importante o convênio com o hospital, com os profissionais, a administração pública é importante ou não, se deixaram de fazer ou o que aconteceu. Mas, infelizmente, hoje tu está gastando vinte e três por cento em saúde e me parece que o povo está reclamando muito ainda. É porque está faltando alguma coisa nesse setor. Quanto a os serviços, o Estado, ele não presta o serviço. O Estado, ele paga para que as empresas prestem o serviço. Ele abre um processo de estatório e contrata o serviço. Se eu tenho uma clínica que oferece o exame de endoscopia, o Estado me pede assim, eu vou comprar cinco mil endoscopias por mês. E vem aqui e abre a proposta, cumpre o prazo e quem oferecer o melhor preço para o Estado, o Estado compra esse serviço. Assim como tinha o processo de fisioterapia aberto aqui que o Estado estava contratando, ele, e onde esse serviço ele está mais barato, o Estado oferece e te diz para o município, ó, tu vai ter tantas endoscopias lá na clínica X que ganhou a licitação e é lá que você vai fazer. Você tem essa opção. Ou você te vira com o custeio para você fazer no teu município. E o município de Condeio Bonito tem esse grande polo ainda por ter um consórcio aqui e por ter alguns profissionais de algumas áreas que conseguem prestar esse serviço aqui. Custeados, na maioria das vezes pelo município através do consórcio. Os exames que são dados, os procedimentos que são oferecidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que aí o município também entra. O SUS, ele é um complexo dos três poderes que se juntam para oferecer um serviço gratuito de qualidade de saúde para a população, independente de quem pague. o importante é que a população receba um serviço de qualidade. Então, quando o município é conveniente para o município gastar aqui no consórcio e não gastar em transporte e levar até onde o SUS disponibiliza esse tratamento, a gente faz aqui. Senão, a gente tem que ir aonde a vaga tem. Onde o especialista está, onde a alta complexidade está, que é o Estado que nos manda, que nos determina isso. Mas, aí que eu me refiro, senhor, e por que nós perdemos para outros municípios e dispõe de ter todas as especialidades em rodeio? Então, alguma coisa está errada nessa história. Porque nós tínhamos especialidade aqui e por que que não podemos ganhar a licitação no Estado? Porque não tem mais as especialidades que nós tínhamos. Então, alguém falhou nesse processo. E agora quem está pagando a conta é a população. E, de repente, a dificuldade que você está tendo também para poder conduzir uma secretaria da forma que está no Rio Bonito. Porque, hoje, o consórcio municipal, se eu sair, me parece que sair o profissional ou a especialidade em topo de dias, terminou o consórcio. E, terminando o consórcio, o hospital do Rodeiro vira um postão de saúde. E não tem outra maneira a não ser isso. Então, está precário o negócio. Está muito pior do que a população pensa. Rodeiro e Rodeiro. diferenciar o sistema de saúde municipal e a Associação Hospitalar São José. A Associação Hospitalar São José é uma prestadora de serviços para o município, através do consórcio. São vários setores. O hospital, ele presta serviço e o município paga para ter o serviço do hospital prestado. a gente tem que trabalhar em conjunto, assim como foi apresentado aqui a solicitação de verba para consertar uma máquina de ultrassonografia. São várias formas, mas tem que sempre se levar em conta essa separação que tem que existir. O serviço público, ele não sustenta o hospital, ele compra o serviço do hospital. Só que eu vejo tudo correto. Mas alguém falhou nessa parceria do hospital e sociedade. Correto. Concordo, senhor. Vereador Gilmar. Marcel, quero te dar os parabéns pela colocação, mas também quero dar os parabéns para as gurias do CRAS, que eu tive lá duas, três vezes, quando fui bem atendido, e dizer que não é com a Paula, com a Adri, ou com a Ana, desculpe o nome das outras que eu não me lembrei, mas dizer que a equipe delas estão fazendo um trabalho excepcional, que como antes a gente não acompanhava, mas eu tive o prazer de duas, três vezes ir até lá e ver. Tanto quando a gente precisou da Adri no posto de saúde, a gente esteve conversando com ela e a gente foi bem atendido e direcionou algum problema, mas um problema que elas não estavam sabendo e a gente com as visitas nas casas, a gente fica sabendo e a gente tem queimar a obrigação é de passar essas informações para elas e, querendo dizer o outro, quem resolve o problema são elas e não o vereador. O vereador só tem que ir lá e cumprir com o seu papel de ajudar também, não só fiscalizar, mas quando tiver um problema de ajudar também. e nesse sentido eu quero dizer que vocês são os parabéns e as meninas do CRAS, é por isso que eu digo, se vocês colocando isso aqui hoje na Câmara, os nove vereadores estão sabendo do que vocês fazem, qual é o trabalho das gurias e nós podemos dizer amanhã ou depois ali fora que o trabalho de vocês é esse. Então, se alguém nos pedir, nós temos um compromisso de dizer a verdade, porque de mentira o povo já cansou. Vereador Paulo, cumprimentar todos de novo e dizer que foi muito bem colocada essa explanação das gurias aqui e eu sou sabedor das dificuldades que elas têm em desenvolver esses programas. É muito programa, isso aqui deveria ter uma conta única para desenvolver os serviços dentro da assistência social. O que é prioritário utiliza, ok? Tem uns que vêm 900 reais, aí tem uma dificuldade até de identificar o que você gasta ali. então tentar ver se os caras mudam um pouquinho esses programas e tu começar a ler que nem você não entende direito. Dizer que eu tenho um bom contato com elas, o que a gente pede lá, elas nos têm atendido. Uma das maiores dificuldades, Marcelo, é quanto o próprio da assistência social. É na parte de reforma, ampliação para as pessoas carentes. Nós tentamos levantar o valor agora, mas quando você entra numa situação que falta recurso em outra rubrica, o primeiro lugar que tira ali. Aí eu falei com o prefeito, o prefeito vão tentar cumprir com isso e tentar auxiliar essas pessoas que necessitam um coberto, está chovendo. Tem uma senhora aqui na descida do saltinho, que ela teve três vezes aí, ela disse que quando chove ela muda a casa para um lado. Quando o padre chove ela bota de volta. Ela tem uma doença, ela está com... não tem mais cabelo, não tem nenhum tipo de pelo no rosto, na cabeça. Então ela já está fazendo quimioterapia, enfrenta-se a dificuldade, mora ela e o senhor e o senhor diz que ia falar com o prefeito para nós ver se... só que aí não tem mais dinheiro. Então é isso, eu acho que quando tem que mexer na rubrica, ver aonde que dá para mexer e tentar beneficiar essas pessoas. Senão, chegam lá, pedem para elas, elas não têm nem o que dizer. E parabenizar vocês de novo, dizer que foi muito bem colocado, isso a gente acompanha ali e estamos aí para ajudar. Obrigado. Vereadora Vera. Eu nunca tive dúvida do trabalho de vocês, por isso eu quero parabenizar de novo. Eu acho assim que é um trabalho que vocês desenvolvem com as pessoas mais necessitadas do município, aquelas pessoas que são mais carentes, que precisam do apoio de vocês, tanto na parte financeira como na parte de problemas sociais que se enfrentam naquelas famílias e sempre é procurado por vocês. Eu sei que vocês têm grande dificuldade na questão de Bolsa Família, que muitas vezes não é culpa de vocês e que muitas vezes vocês têm que tirar de famílias que têm seus filhos ainda na escola e que é um dinheiro pouco, mas que é de bom tamanho para eles e que quem está enfrentando isso no dia a dia sobra para vocês que estão lá na assistência social. E também, às vezes, eu me preocupo quando você fala nesses programas, NASF, CRAS, quando muitas vezes alguns até políticos dizendo que esses programas não eram interessantes para o município, que tinham que ser extintos. Aí eu me pergunto para que isso? É porque é atingido para as pessoas mais fracas, para aquelas que têm necessidade e que temos que tirar isso daqueles que têm direito? Só se for por isso, porque senão todo o programa que tem, que vem tanto do governo federal, tanto do governo estadual, sempre vai ter retorno para as pessoas e retorno para o município. Seria isso. vereador Vilmar. Trazer meu reconhecimento ao trabalho de vocês, Marçal, da equipe da Ascidente Social. A gente viu nesse breve relato que fizeram que tudo aquilo que se faz não está aqui. Foi feito muito mais do que isso. Então, esse é o trabalho que o município precisa. A gente tem acompanhado os últimos anos participado em várias reuniões. A questão da Bolsa Família, muito bem trabalhada, não se houve reclamação. A questão familiares com dificuldade, até para ter a sua casa, ter condições de moradia. A assistência está fazendo um ótimo trabalho. É de uma grandeza muito perante. Precisa, é um trabalho que precisa ser feito. Então, eu gostaria de pedir também que se faça um levantamento daquelas famílias que estão precisando hoje de alguma ajuda até de estrutura na casa que passe para o Executivo para que se tomasse as providências mais urgentes. Então, assim, acho que seguir em frente e continuar com esse trabalho que é o que nós precisamos. Vereadora Marcia. Também quero parabenizar o seu serviço, Marcelo. Sempre vai ter pessoas que vão falar de bem e tem as que vão falar mal, né? Tudo que acontenta é todo mundo. Isso todo mundo sabe. Mas eu quero parabenizar porque você está fazendo o melhor que você pode. E as meninas também lá trabalham muito bem, todo mundo fala bem e é uma coisa boa para elas porque elas não têm muita coisa para fazer em uma certa idade, né? E lá elas trabalham, lá elas se divertem. É muito bom o trabalho das meninas. Vereador César. Reiterando os cumprimentos também, quero, Marcelo, prestar um reconhecimento ao seu trabalho, ao trabalho das meninas. que isso, essa é uma energia que a gente passa para vocês, para dar ânsito para vocês se integrarem e cada vez trabalhar para melhor solucionar os problemas que nós temos aqui. Obrigado. Então, como todos já fizeram as suas perguntas, com certeza, Marcelo, parabenizar pelo trabalho que você está fazendo e que, seja quem for na parte da saúde, principalmente, tudo o que fizer ainda vai ser pouco. E as críticas vão ter sempre, mas eu ainda só te falo uma coisa que o pessoal continua falando, já te falei pessoalmente várias vezes, falei a última vez que você esteve aqui, eles ainda se queixam da tua presença um pouquinho mais lá no posto. Não mais aquilo que foi bem colocado aqui, em saúde sempre vai faltar, apesar de tudo que está sendo feito, como foi visto aqui, 23,8%. Então, fica para as duas colocações finais aí, Marcelo. Obrigado, vereadores, obrigado de público às nossas guerreiras do CRAS, do NAB, e colocar para toda a comunidade, nós estamos agora abrindo as discussões, até o final do ano a gente tem que entregar o plano municipal de saúde, e aí, vereador Paulo, onde a gente consegue colocar, definir os valores, o que a gente vai preferir investir, onde a gente vai preferir investir, onde a gente vai concentrar maior investimento, eu acho que agora a gente está abrindo, vamos fazer audiência pública, para que todos tenham conhecimento disso, e será informado a toda a população, só que como é notório e conhecido, muitas audiências públicas que a gente faz aqui, a gente tem que liberar o pessoal da prefeitura para poder dar coro aqui para a gente ter a aprovação, então, é o público que precisa entender a necessidade de participar, se ele se integrar, se ele vier, se ele tirar, se ele for lá na secretaria perguntar, mesmo que o secretário não está lá, quarta-feira tem que preparar o almoço da terceira idade e na quinta cozinhar, então, eu não vou estar lá quarta de tarde nem quinta de manhã, mas sempre tem alguém lá para atender, então, as pessoas, reunião é o que não falta para o secretário, não justificando, entendo e reconheço que fico pouco tempo lá, mas, todo tempo que a gente não está ali presente é porque a gente está na correria por coisas referentes relativas relacionadas à saúde. Muito obrigado a todos e gostaria que estendam esse chamamento, essa necessidade de que a população participe das discussões do plano municipal de saúde, porque é aí que vai se definir, Paulo, que vai se deixar decidir onde a gente vai investir os 23, 24% que nós vamos gastar todo mês até o final da gestão corrente. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pelos teus esclarecimentos e, com certeza, mais vezes virá até esta casa que, vindo aqui, dando as suas explicações, a população fica mais bem informada. Eu vou abrir um espaço de dois minutos, máximo três, para a nossa assessora jurídica, como já deu bastante polêmica a questão dos aposentados, daquela notificação que o Tribunal de Justiça tinha feito para esta casa e a gente não pode se furtar de responder como foi respondido e a doutora agora tem alguma coisa para colocar a esse respeito. Boa noite a todos. Então, como o José já mencionou, nós fomos notificados através daquela ação direta de inconstitucionalidade em que a Câmara também se posicionou sobre acharmos correto ou não a permanência dos servidores aposentados continuando a trabalhar no município, né? E semana passada saiu uma decisão em relação a este processo, uma decisão monocrática, como a gente diz, chama no direito, do próprio Tribunal de Justiça, em que o relator ele nem mesmo chegou a analisar o mérito da questão e sim ele extinguiu a ação sem resolução de mérito tendo em vista que ela apresenta alguns vícios, tá? Dentre eles o pedido que foi feito pelo Executivo ele não indica qual o dispositivo legal em que se fere a Constituição Estadual. Então, um dos principais pontos não foram observados por quem entrou com a ação e por isso a ação foi extinta, tá? O que que quer dizer isso? Ela foi extinta sem resolução de mérito. Para o direito a qualquer momento se eles quiserem entrar novamente suprindo essa ilegalidade há a possibilidade de ingressar novamente com essa ação. Suprindo, então, essa ilegalidade. existe a fase recursal ainda dessa decisão que é o prazo de 15 dias que se faz para o próprio tribunal, para o próprio relator que se manifestou já prazo de 15 dias se chamou agravo interno mas aí vai depender se os advogados acham conveniente fazer esse recurso nesse prazo ou posteriormente sanado esse vício entrar com uma nova ação. então existe essa possibilidade de se ingressar novamente no judiciário. sim, César boa noite boa noite você poderia me dizer quem é que está entrando com essa ação quem sim na verdade foi uma ação que se eu não tenho uma falha na minha memória ela iniciou em agosto desse ano foi o executivo municipal na pessoa do prefeito que parece que existe um comentário de que vários municípios da região através da ANZOP entraram fizeram esse pedido afirmando de que os profissionais os funcionários públicos aposentados eles queriam derrubar essa permanência dos funcionários já aposentados e continuando a trabalhar e a Câmara Municipal de Vereadores foi intimada a dar o seu parecer sobre o que enfim a assessoria jurídica tinha para explanar sobre o assunto um parecer jurídico e nisso para o senhor que não acompanhou nessa etapa nós nos reunimos com os vereadores em data específica e decidimos por maioria de que nós iríamos apoiar a ação do executivo de que o executivo tinha razão em fazer a ação e na ideia que eles propuseram mas existia grande parte da jurisprudência do estado do Rio Grande do Sul dos tribunais que embasavam que é um direito do servidor público permanecer no cargo mesmo que aposentado só para contribuir com a pergunta do vereador foi uma foi uma ação da ANZOP dos municípios que que não tem fundo próprio isso então mas cada prefeito tinha que entrar com uma ação individual através dos advogados da ANZOP que estão representando todos os municípios mas cada prefeito teve que fazer ação para o seu município só para esclarecer também que daí então não foi a assessoria jurídica daqui que faltou com os agravos que precisavam então foi a ANZOP que exato sim na verdade a nossa a nossa parte foi se manifestar apenas sobre o que a gente achava do mérito da ação se nós éramos favoráveis ou contrários ao a improcedência ou procedência do pedido mas a falta em si que a gente quem tem um pouquinho de conhecimento como o Juliano é uma uma falha sobre a o tribunal justificou que é inépcia da inicial o que que é isso é uma falha no pedido inicial não constou o dispositivo que estaria sendo violado na constituição estadual então eles tem o direito de ingressarem novamente a caso achem necessário e também houve um comentário de que o o sindicato dos municipais teriam entrado com uma ação para para tentar reverter essa mas na verdade o sindicato se habilitou no processo como amicus curi que a gente chama é um termo do direito que significa amigo da corte o que que é isso eles prestariam informações para o tribunal decidir seria uma uma base um suporte uma orientação que o sindicato ajudaria nesse processo aí mas então não foi uma ação a parte foi na mesma ação né então o que eu tinha para expor para vocês era justamente isso que a gente pode novamente ser intimado a dar um novo parecer se houver uma nova ação como eu falei também tem o prazo de recurso dessa dessa decisão mas a gente entende que muitas vezes é difícil o próprio tribunal que já deu essa decisão voltar atrás e é um dispositivo muito forte que muitas vezes você não consegue derrubar na verdade é só né Ana só na verdade faltou o principal da ação uma falha grotesca na verdade faltou o mérito o artigo legal para combater aquilo que estava sendo pedido mas tem esse artigo pois é exatamente essa dificuldade quando a gente vai fazer o parecer jurídico até tu fica né eu fiquei me perguntando tá mas existe disposição constitucional para ser atacada no meu ver não na verdade eles só se basearam em decisões judiciais na verdade acho que não existe muito o desbargador justifica que a decisão foi o pedido foi único exclusivamente fundamentado em decisões não em texto normativo só queria dizer que tudo isso que vocês falaram argumentei no dia que nós se reunimos foi 8 a 1 acho 7 a 1 o juliano não estava presente então isso é uma coisa nítida clara está na constituição estadual federal não fere nenhum artigo o bastionzinho está voltando a partir de amanhã ganhou no supremo tribunal federal então eu acho que a câmara deveria sair fora disso não se manifestar numa situação dessa que não tem nem onde se agarrar num artigo para contestar por exemplo se sai essa decisão favorável ao prefeito e ele tem que demitir os 36 aposentados ele não tem dinheiro para pagar a decisão aí o Paulinho Zatikoski fez um pedido para ele comunicando quem que estava aposentado dando os nomes porque até agora o Nilson o prefeito Nilson o prefeito Zé ele diz não eu não recebi de ninguém não sei quem que está aposentado então o advogado forçou isso fez um ofício fez um ofício indicando quem que estava aposentado o tribunal de contas eu como controle interno liguei é obrigatório o prefeito demitir as pessoas o prefeito não pode fazer de contas então hoje se ele vai demitir os 36 ele não tem dinheiro para pagar a rescisão depois o argumento tá bom agradecer todas as explicações que isso é um assunto que vai dar muita polêmica ainda é um assunto que se a gente ficar aqui discutindo cada um tem uma opinião né então da minha parte só cabia informar vocês do que que aconteceu e do que pode acontecer e não é uma questão de escolha da câmara fazer parte ou não o tribunal intima nós e nós temos que nos manifestar é obrigação legal né então não tem não não ou sim é obrigação é a questão da câmara nós fomos notificados nós não iríamos entrar nessa discussão só demos a resposta e a maioria optou por apoiar o prefeito só uma palavrinha doutora na verdade não tem nada embasado nem na constituição estadual e nem na federal só tem base numa decisão judicial em decisões judiciais então a lei estadual e a lei federal não disse pode ou não pode então por isso que é uma decisão judicial sim exato exato peço a vereadora Márcia então agora que faça o sorteio do grande expediente depois os vereadores se pronunciam na tribuna Paulo Pasquete Márcia Duarte Gilmar Enderli Vera Taschetto Pedro Carlos Vaz César Lavrat Juliano Márcia vereador Vilmar Presidente devido a nossa pauta com 10 projetos para nós discutirmos eu abro mão do meu espaço vereador Paulo cumprimentar a todos novamente os vereadores as pessoas que nos assistem e debater sobre um assunto aqui de uma reunião que nós tivemos essa semana com o professor que passou em relação aos professores municipais ficou decidido junto a comissão dos professores e autorizado pelo prefeito desenvolver um estudo sobre o quadro que determina o que eles ganham por mês então nós começamos a fazer esse estudo essa semana alterando o valor do padrão de cada professor para vocês ter uma noção um professor hoje no nível 1A em pinhal ganha o mesmo que nós no nível 3 padrão C ele entra hoje no pinhal ele ganha a mesma coisa que o professor trabalhou 18 anos no município isso não é culpa do prefeito Zé é vários prefeitos que nunca alteraram esse quadro e nós estamos batalhando em cima disso faço parte dessa comissão acredito que a semana que vem eu deixo pronto esse trabalho para nós voltar a se reunir com o prefeito para poder valorizar melhor os professores municipais quanto a greve dos professores quero dizer que o PDT de Rodeio Bonito mandou um ofício para o Sossela dizendo para ele se colocar ao lado dos professores na greve, na reivindicação de vocês lá quanto a nível local nós estamos junto com vocês defendendo o que vocês estão fazendo entendemos que o governador está lá para arrumar solução e não parcelar salário se atrasou se ele tem que pagar o governo federal a dívida dele ele que paga, eu não pago os servidores tem que ser pagos a questão de licença-prêmio a questão de triênio a questão de avanço que vocês têm isso é o maior absurdo nós aqui em Rodeio enfrentamos isso em 2008 nós reunimos todos os servidores locais os líderes tivemos debatendo com os vereadores na Câmara e tinha vereador se posicionando contra para retirar esse direito dos servidores aí tinha um servidor, vereador que era servidor público estadual aí eu perguntei para ele se alguém amanhã vier tirar a tua licença-prêmio não, aí não então não tira a nossa nós não temos fundo de garantia nós saímos hoje da prefeitura como uma na frente ou outra atrás na rescisão do trabalho é o salário do mês a um terço de férias e uma férias proporcionadas a um terceiro então isso eu estou do lado vocês têm que brigar e reivindicar isso daí quanto ao projeto de lei 9.1.2017 ele autoriza incluir no plurianual 2017 na LDO e no orçamento que é uma redução de verba, de áreas no esforço que estão fazendo junto com o presidente para retirar 150 mil reais e passar para obras e instalações ele vem em seguida em pauta para ser votado e nós temos que incluir três situações no plurianual LDO e orçamento para ter validado então ele está vindo para ser colocado na hora do dia quanto à decisão aí eu quero dizer que o servidor público municipal ele recebe o salário de aposentado e o salário do município porém o salário de aposentado dele ele contribuiu 35 anos para o governo federal ele criou um fundo lá do INSS para agora depois de 35 anos 55 anos a mulher e 60 homens ter o retorno do que ele pagou para o governo nada mais justo receber a tua aposentadoria se tu está ganhando do governo é duas fontes pagadoras diferentes o governo federal você contribuiu com o INSS para ter o direito depois de 60 anos o proporcional com o redutor com 55 e 35 no mínimo 35 então isso é teu é direito teu que tu contribuiu quanto ao serviço no serviço público que tu trabalha você faz um trabalho para receber o salário do prefeito se o prefeito não quer ele é que demita todo mundo e quem vai dizer se o cara tem direito a trabalhar ou não é a justiça hoje quem entrou o que aconteceu com os 36 servidores públicos que estão aí aposentados recebendo o prefeito Nilson ele pegou e demitiu 5 ele viu que todo mundo foi na justiça e retornou então para que que ele vai estar demitindo ele parou simplesmente fez de conta que não sabia que estava aposentado deixou o Zé está fazendo a mesma situação aí nós entramos com o pedido dos 22 36 que são aposentados para o Zé o Zé fez um levantamento das mais de 150 mil reais da decisão desses servidores então ele não vai demitir se ele não demitir o servidor tem que continuar trabalhando se ele demitir o servidor entra na justiça e pelas decisões eu não vi nenhuma dar em contrário nenhuma de dizer assim o servidor retorna a trabalhar e continua recebendo eu acho que o que tem que fazer é fazer uma lei que diga assim o prefeito tem direito a ver quem tem três cargos na mesma situação ou por exemplo ele me demita eu vou me aposentar agora em novembro ele me demita do meu setor eu espero seis meses da forma que está lei eu jamais vou fazer isso da forma que está lei eu entro lá daqui seis meses peço para retornar o juiz vai conceder seis meses para ele me pagar e a pessoa que está trabalhando no meu lugar então isso é muito complicado mexer com uma situação dessa eu acho que tem que pedir um parecer jurídico e ele poder ter uma garantia jurídica de continuar com essas pessoas trabalhando muito obrigado vereadora Márcia boa noite a todos boa noite ao ao presidente dessa casa os vereadores e os bem-vindos ao César nessa casa normalmente as pessoas aqui presentes que nos assistem eu fui falar com o prefeito hoje à tarde e pedir para ele se ele conseguia colocar educação física nos bairros tipo como eles fazem na terceira idade e fazer nos outros bairros também que as pessoas também precisam aí ele ficou de falar com a Isol de Ismael para eles terem uma ordem eles consigam fazer também nos outros bairros que as pessoas também precisam e estou voltando depois de 30 dias né que estava licenciada e para o meu suplente que foi o Júlio assumindo o meu lugar quero dizer aqui para vocês o meu trabalho sempre foi com honestidade e simplicidade só que eu vi lá fora umas coisas que não gostei nada que tinham me tirado da câmara de vereadores isso eu ouvi fiquei muito triste porque não foi isso eu me elegi das pessoas lá fora com pessoas humildes simples como eu tá sempre trabalhei trabalho até hoje sou manicure vou de casa em casa fazer as unhas para quê? para pagar a minha faculdade tá e eu não tô aqui porque por causa de 3 ou 4 eu me elegi lá fora com as pessoas do meu jeito né e as pessoas que confiam em mim eu acho e esse negócio que me tiraram da câmara é muito feio gente eu tô voltando eu me licenciei porque foi a primeira vereadora a me licenciar da nossa bancada pra dar oportunidade pra uma outra pessoa assumir o meu lugar e eu acho que não é assim e outra coisa ganhou tanto até isso eu ouvi que eu ganhei tanto pra votar num projeto que era do sindicato gente isso é uma vergonha nós somos aqui todos colegas vereadores eu me considero colega de todos aqui dentro não uma pessoa que vem por isso ou por aquilo gente eu não gastei um real na minha campanha eu me elegi como pessoas honestas e vou fazer o que agora eu sou desse jeito não tenho outro jeito o meu jeito é esse aí me perguntam vai acabar com as unhas não vou acabar com as unhas vou fazer unha até que eu consigo eu pago a minha faculdade com o dinheiro das unhas como é que eu vou deixar de atender as pessoas eu acho isso foi uma coisa de má índole pra mim né uma pessoa que quis me atingir mas não me atingiu porque eu estou aqui de volta e eu só me licenciei por 30 dias e vou fazer o melhor que eu posso a minha família sempre foi honesta minha mãe sempre cuidou de nós que somos seis meninas não tivemos pai pra cuidar pra nada nem pra dar de comer não tinha só a mãe então eu acho que com honestidade simplicidade eu fiz a minha campanha e quero continuar assim aqui dentro da Câmara de Vereadores pelo povo tá lá fora pelas pessoas que acreditaram em mim e que votaram em mim muito obrigada vereador Gilmar reiterando os cumprimentos à mesa e aos demais presentes na na casa hoje quero começando dizer que tinha pedido minha licença na última sessão porque eu estaria esse mês de outubro me licenciando pra assumir um dos nossos nobres colegas que concorreram mas como tive de de Brasília um convite do deputado Alceu Moreira onde tem uma emenda lá pra agricultura e ele pediu que é pra mim esse mês e não em novembro então eu tive que voltar a essa casa pedir pra mim retirar a minha licença mês que vem quero comunicar comentar também um pouco da festa do Saltinho ontem parabenizar a comunidade do Saltinho pela bela festa de ontem dizer também que estou contente por ver uma estrada realmente aberta onde quem foi ao Saltinho ontem viu dizer o nobre colega César seja bem vindo nesse mês que estará com nós e que terei certeza que o teu trabalho será honesto como sempre foi falei antes senhor presidente do hospital São José volto a repetir que vamos olhar com olhos bem abertos para essa entidade porque não é estaremos favorecendo a diretoria ou quem trabalha lá e sim a população de Rodeio Bonito dizer também que sou contra o governo que está fazendo com o funcionário e o público o parcelamento mas quero deixar bem claro que falar de governo pro PT é muito fácil porque já conseguiram quebrar com o nosso estado onde o Tarso que tanto seu orgulho foi ministro e criou a lei do piso para ferrar com a IED como governador questionou a lei na justiça fez empréstimos para construir asfalto e usou dinheiro para pagar o funcionário para o público agora vamos falar cara a cara está na hora da população saber das verdades quem é quem e porque vocês estão pagando pelos erros de governos que passaram sem caráter e maldosa a humilhação que os professores e funcionários estão passando hoje não precisariam estar passando esses governos tanto do PT e outros que passaram tiveram se colocado ao estado nesse abismo ele não pensou em vocês e sim nele mesmo vejo muitos deputados do PT e da oposição pedindo a CPI por causa do parcelamento dos salários dos funcionários engraçado porque tem uma prefeitura que administrava pelo PT no estado que faz o mesmo parcelamento que o salário dos funcionários e tem um estado no país que é administrado pelo PT e faz também e eu não vejo nenhum pedir uma CPI sobre isso então eu muito fico triste em ver os professores tanto eu tive a humildade da diretora do colégio que eu vejo aqui hoje de me pedir umas coisas que a gente está conseguindo e a gente através de uma bondade que a gente tenha também e tenha alguém que a gente possa chegar lá em Porto Alegre e conseguir resolver os problemas mas não vou defender um governo que parcela os salários quero dizer também engraçado que o PDT até ontem fazia parte do governo muito me admira que o PDT agora acha errado o que o governo está fazendo então eu quero dizer o seguinte está na hora de dar a cara para bater e dizer quem é quem porque quando eu estou no poder eu sou bonzinho quando eu saio eu sou o outro então ministro Márcia de minha parte eu quero dizer o seguinte que o que nós tratamos nas reuniões da nossa coligação para vereador que nós se licenciaria todos e assim vai ser mês que vem estaria você foi o mês passado esse mês é o o Maurício que seria eu e o Maurício e o mês que vem era o Carlinhos então eu quero dizer o seguinte que ninguém e admiro e volto a dizer contigo que se descobri e tu me trouxer nomes da pessoa que falou ali fora que nós que tu tinha se vendido ou alguma coisa tu me trouxer prova aqui eu vou exigir que o meu partido tome respeito sobre essa atitude porque te garanto que dos que nós temos dentro do nosso partido temos que ter um pouquinho de coragem e vir aqui dizer a verdade Inês muito obrigado vereadora Vera quero iniciar parabenizando as professoras que no dia 28 fizeram esse ato público aqui em Rodeio Bonito ato de reivindicação dos seus direitos quero também parabenizar ao comércio local em nome das professoras pelo apoio que deram aos vereadores que estiveram junto na caminhada que foi saída da escola José Cadroli até ao Bambuçu quero dizer que os professores estão em greve não apenas pelo parcelamento dos salários agora eu vou ler uma relação de fatos que estão acontecendo com os professores e funcionários públicos do Rio Grande do Sul não é por acaso que estão em greve nós temos que estar reivindicando sim nossos direitos para pelo menos continuar não temos pedindo nada além do direito que nós temos por que os professores e funcionários do Rio Grande do Sul estão em greve contra o arroço salarial pela reposição salarial o único reajuste foi em 2014 e a proposta de congelamento até 2020 isso está no plano de governo Sartori e a defasagem do salário é de 82% se para nós é 3 anos sem ganhar um aumento sequer que eu também sou professora que eu acabo aqui sou como vereadora mas estou defendendo os professores que para ele o aumento de 64% tem dinheiro no estado sim para pagar 64% para o governador para seus secretários e deputados tem dinheiro para pagar e receber em dia e o funcionário público professor e os funcionários tem que atrasar contra a PEC projeto de emenda constitucional que ataque os direitos dos servidores público Paulo direito adquirido tanto no município como no estado o professor estadual quando se aposenta também não sai com nada não tem direito a nenhum a não ser aposentadoria fim da licença prêmio fim do adicional para o tempo de serviço é o que ele quer tirar de nós parcelamento do décimo terceiro nós já estamos recebendo parcelados esse ano em 12 vezes e eles querem botar em lei 24 meses imagina vocês que o salário do décimo vai ser 50 reais por mês do décimo parcelado o que se fazer com isso 50 reais é o meu décimo que vai ser do estado alteração na data do pagamento dos salários e pelo fim do parcelamento dos salários que já está acontecendo há 21 meses 22 meses com esse porque o que o governo fez agora para nós que ganhamos menos até 1.500 pagou para nós ficar contra quem ganha mais que vergonha que vergonha isso agora querer jogar funcionário contra funcionário realmente esse mês para quem ganha menos o que ele fez pagou para desistir de ter greve para botar o movimento um contra o outro foi isso que ele fez porque continuou parcelado para a maioria e contra a PL 148 que acaba com a cedência de pessoal para os sindicatos e respeito a educação pública e de qualidade isso tudo amanhã se tiver quórum será votado lá com os deputados isso tudo estará lá novamente se tiver quórum nós corremos o risco de perder todos os nossos direitos e de receber continuar recebendo parcelado César você disse que ele está preocupado bastante preocupado e está ameaçando os professores que estão recebendo emergencial de perder seus cargos essa é a última que ele está preocupado deixando as pessoas com medo amedrontando porque todo mundo precisa ter o seu salário ter seu trabalho e não é por assim como dizem ali acho que não gosta porque acho que está parcelado sai de professores tem muitas pessoas que sonham e fizeram a faculdade em função de ser professor então professoras para finalizar eu quero dizer professores aquele que não luta pelo futuro que quer tem de aceitar o futuro que vier então lutam sempre lutam sempre vereador carlinhos vou cumprimentar mais uma vez os presidentes os colegas as pessoas que lá assistem o amigo Telmo é a hora de estar estes anos na noite bom pessoal o seguinte é o é aquilo que todo mundo sabe as coisas públicas sempre foram polêmicas e sempre vão ser qualidade que eu conheço ela tem que ter qualidade na fórmula e ter qualidade na crise também a qualidade em qualquer setor em qualquer entidade é a massa humana que faz a qualidade e não o real mais ou menos tá então me desculpa os professores que eu infelizmente não tive oportunidade de ser de ser ter um grau escolar na época era difícil e eu como filho de de mãe que já não tinha mais o pai junto quando na minha infância eu tinha que ajudar a mãe e trabalhar e assim foi minha luta na linha Santa Bárbara até hoje completei 60 anos dia 11 de agosto e continuo na Santa Bárbara e vejo a dificuldade desde que eu era criança mas também eu vi meus compromissos desde que eu era criança também que tinha que levantar cedo pegar uma enxadinha uma máquina e parou a saca a mãe né trabalhar pra poder viver e e das épocas pra cá mudou bastante essa história então vem sai governo entra governo e as dificuldades continuam olha pra vocês ter um exemplo não vou aqui falar em partidos siga mas quem administra o poder público tá na vitrine né tem um telhado e vidro só falando dos hospitais no Rio Grande do Sul o governador Tarso deixou 690 milhões de débito com os hospitais tá ele deu um aumento na segurança pública pros brigadianos polícia civil de 52% 52% em dezembro de 2014 não pagou nem um real do metro mas está recargando no governo que está administrando hoje inclusive os inativos estão ganhando esse aumento tiveram que ganhar o governo teve que pagar ficou em lei então os nativos os aposentados os brigadianos tinham se aposentado lá em 2008 2010 eles estão recebendo esse aumento que o governo teve que pagar então tudo isso pode acarretar na faixa do dinheiro e os professores hoje de repente estão ganhando menos daquilo que esperavam ganhar o parcelamento é visto que nem um político vai deixar de pagar o funcionário nem uma empresa vai deixar de pagar o funcionário se tem dinheiro e a verdade é jogo aberto faz ter dinheiro vontade eu tenho certeza se não tivesse vontade no governo no secretário da fazenda de pagar os ordenados em dia eles não seriam políticos são políticos de carreira política de expressão no Rio Grande do Sul quem que não conhece o João do Fete que é um cara assim que administrou por portão por duas ou três gestão foi a deputada estadual se eleveu foi a federal se eleveu o segundo mais votado do estado o homem tem expressão e tem vontade política tem pegada como diz o cavouco e será que é por vontade própria que está parcelando ordenado não só dos professores todos funcionaram a verdade se resume nesse número aqui 75% da arrecadação do Rio Grande do Sul é folha de pagamento e o pior 52% é inativo quem fez isso foi o Sartori não todos que passaram por aí todos que passaram por aí sabe por quê eu explico para vocês eu me lanço a deputada e a primeira coisa eu vou no município negociar um cargo com o moscavo eleitoral entendeu e depois tem que botar no governo o fulano letal que fez ajudou a fazer minha campanha e esse cargo eleitoral não vai ganhar 1.750 que ganha um professor com uma matrícula ele vai ganhar de repente 4, 5 mil reais 8, 10 mil reais de repente ele seria privilegiado que nem o colega o vereador Paulo que hoje ganha 8.500 reais na prefeitura mas ele é só me conduzir para chegar lá hoje então para vocês ter uma uma comparação eu digo para vocês o seguinte a greve dos professores não só contra quem está fazendo greve e nem quem deixou de fazer a greve agora o que diz a população essa greve divide a opinião pública tem pais que estão de acordo com a greve e tem bastante pais que não tem aluno que está de acordo com a greve e tem aluno que não está de acordo com a greve e outra coisa que eu digo para vocês eu digo aqui porque eu digo lá fora também e aqui é um lugar de falar a verdade eu não nunca concorri em uma eleição com demagogia ou enganando alguém dizer vote para mim que você é teu defensor lá não eu te defendo 100% se a pessoa tiver coerência e capacidade jamais vou dizer que não tem porque é de outro partido jamais de jeito nenhum tenho minha família moro aí e estou todo dia aí mas aqui tem uma história que nós temos que comparar até vou comparar com a minha colega vereadora Vera a vereadora Vera poxa vereador tu está na situação mesmo que tem que fazer greve você é funcionária da entidade social não sei quanto tu ganha que horário é que tu trabalha você tem uma matrícula do estado no turno do dia e vereadora do município ainda e ainda não está contente agora pense bem em quem que está contente analisa aquela senhora de 50 55 anos 60 anos que está no interior produzindo leite por exemplo levantar 5 horas da manhã ordenar a vaca depois fazer piquete largar para o pasto e de tarde recorrer tudo devolhe fazer tudo a mesma coisa de novo e eu leio que estava 1,60 e hoje está 80 centavos o que que essa gente deveria fazer comparando com vocês professores funcionários públicos funcionários do governo do município todo parede essa gente deveria estar louco porque eles não estão fazendo para pagar os custos e estão quietinhos lá no interior estão trabalhando e não tem tempo nem de passear que tirar de fazer greve porque vaca suíno todo mundo quer ser vivo não tem férias tem que tratar todo dia entendeu então ó eu analiso assim o seguinte direito é de todos mas o resultado que ainda a população e eu vejo hoje uma greve premedida e eu sou franco de ver corretamente com coerência com capacidade assim eu cheguei no meu sexto mandato ele eu fico com aqueles que não fizeram greve certo e não tenho nada contra quem está fazendo mas o o fato aqui do do governo estadual assumiu todo esse aumento na parte da segurança já botou quatro mil e cem brigadiano novos na rua dentro da dificuldade desse tamanho mais um minuto vereador obrigado então alguma coisa o governo estadual está fazendo do bem porque olha a situação da saúde do hospital do Rodeio Bonito caiu a casa vai cair a casa porque porque alguém graduou alguém na renta porque alguém não não fez iniciativa nova alguém não preencheou junto com os profissionais a especialização de saúde e os profissionais foram embora é igual o Rodeio Bonito quantas firmas perdeu nos últimos anos que saiu do Rodeio Bonito e foram para outro município por falta de diálogo por falta de negociação e assim tudo funciona lá em casa se eu não botar o durinho lá na minha família vai tudo a breca também então alguém tem que fazer e alguém tem que sentir a dor e o correto é o correto então quem fizer correto seja qualquer função pública o particular eu dou nota 10 para quem fizer correto obrigado vereador César saudando novamente o presidente e os demais colegas pessoal que nos escutem e nos assistem eu também quero lembrar da Vera que eu disse para ela que tinha muita confiança no governo Sartone e isso eu disse porque ele prometeu pessoalmente para mim que o trevo da nossa cidade ia sair hoje graças a Deus está conforme só ele disse que ia sair no segundo ano do mandato dele no primeiro não era para pedir porque ele não ia ter no segundo ano e está indo quase para o terceiro mas graças a Deus está aí o tempo ficou lá quatro anos então essa confiança eu tenho também que ele está diuturnamente tentando fazer a junção das contas para nós podermos fazer para ele poder fazer esse pagamento terminar com esse parcelamento que eu acho que ainda esse ano vai acontecer porque ele eles estão trabalhando sério com essa questão quero falar também desse projeto número 89 que é esse benefício que estamos pedindo para a PAI para o ecoterapia então tem um projeto também que a gente vinha falando ano passado ainda que lembra você que nós trazemos lá para a PAI e conseguimos uma emenda parlamentar lá que hoje já está em andamento acho a construção lá que isso aí também é para alinhar junto com esse projeto então a gente tem uma visão também de desenvolvimento de coisas para o nosso ministro e desejar a vocês uma boa noite vereador Juliano terão os cumprimentos a todos pessoal que chegou depois que a gente não cumprimentou dizer primeiramente boas-vindas ao colega César aí sabe da tua pessoa da tua honestidade seja bem-vindo aí nesse período que você vai estar conosco também vereadora Márcia tem o meu apoio em relação que você comentou na tribuna e infelizmente é o retrato da nossa sociedade machista aí que nós temos não a maioria mas a minoria infelizmente então passa por cima disso que com certeza você não é isso e toda a sociedade te conhece em relação aos professores em especial que eu queria comentar tivemos quinta-feira num manifesto numa caminhada mais uma caminhada né de tantas que a gente em defesa do trabalhador e dizer pra vocês que que é difícil até pensar o padre Paulo até comentou um dia da reunião aqui da da câmara que nós tivemos que em 2020 segundo pesquisa o Brasil poderá entrar em colapso na educação então não não dá pra mensurar o que que é um colapso na educação que com certeza é é é a principal receita de sucesso e desenvolvimento de um país falar em parcelamento de salário e perda de direita perda de direita nós especial do partido trabalhadores e os partidos de esquerda e não só os partidos muita gente boa dos partidos de direita também isso aqui não é uma coisa de partido eu falei isso quinta-feira falo de novo se o nosso vereador Vera parcelar salário vai tomar pau de nós aqui também então isso aqui não dá pra você falar em partido governador Tarso governador Olívio com certeza o funcionalismo que está aqui sabe os aumentos que foi dado sabe a valorização não só com os professores com o servidor público em geral na saúde sua prova viva nunca teve tanto recurso carro era um festival de carro era só fazer projetos tanto que fizemos muitos nossos colegas estão aí acompanhados então eu fico até triste quando se fala em partidos no Brasil hoje existe dois projetos isso não é partida é projetos vamos desapegar a sigla e pensar em projetos um é a defesa do grande capital internacional da grande mídia da Fiesp que domina as grandes empresas multinacionais que dominam o país através do dinheiro e outra que defende o trabalhador e quem defende o trabalhador não é só a partida esquerda não é só o PT muitas muitas pessoas inclusive do partido de direita tem que ser bem clareado isso nas reformas da previdência tem gente de todos os partidos que estão contra na reforma trabalhista bastante gente foi contra então não dá pra querer culpar partidos culpar governos eu acho que nós temos que pensar quem está em defesa do trabalhador e vocês aqui servidores públicos municipais e as profissões estaduais tenham em mente isso repassem para os alunos de vocês eu quinta-feira teve uma aluna lá que me deu uma aula de cidadania para repetir já falei quinta-feira sobre a a questão de entender de pensar sozinha que é isso que o professor faz hoje é o orientador é o facilitador né de poder a criança se desenvolver e aprender sozinha ter o pensamento próprio quanto mais analfabetos mais a sociedade é dominada então a importância da educação né eu também sou da área da educação fiz faculdade de educação física não atuo mas mas e todo mundo acha que tem que ter oportunidade então assim o apoio né do fundo do coração para vocês tá contem conosco nossos deputados estaduais federais todos estão a favor do manifesto seja para quem for seja contra o governo que for sobre quando pensar em retirar direito nós estamos apoiando tá então não adianta nós culpar querer justificar com 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 o governo deixou isso e o governo deixou aquilo o estado está falido há mais de 20 30 anos atrás então vai de administrar e vai de priorizar se prioriza o servidor se prioriza a questão social se prioriza a saúde então vai do governo para governo então a gente é bem tranquilo enquanto é isso e com certeza como tudo no mundo a história vai contar nós temos um exemplo do nosso presidente Lula que condenado e descondenado e vai condenando e não para de subir nas pesquisas a gente ontem saiu mais uma pesquisa do Datafolha então por quê? simplesmente porque o povo entendeu que cresceu de vida que o pobre conseguiu comer que o pobre conseguiu estudar que o pobre conseguiu a casa própria e não então assim a história vai contar como sempre contou e a sociedade é quem define contra a voz do povo e a voz de Deus então mais uma vez eu sempre fui muito prudente na questão de desde que eu estava na secretaria nunca discriminei ninguém desafio qualquer pessoa que chega aqui que chegou até mim que eu discriminei por ser de partido desafio qualquer pessoa tá os meus colegas estão aí sabem como a gente trabalhou e eu aqui não falo só de partido eu condeno os erros do meu partido e defendo também o que foi correto o pobre subiu de vida o funcionalismo público foi valorizado dentro das possibilidades e o principal o tribunal de contas tem aprovado os contas do governo do Tarso de Geira então deu para administrar então não dá para se descartar isso e no mais acho que a vereadora Vera colocou uma moção né a questão da moção depois vai estar na ordem do dia certo e apoio a vocês desde já sou favorável tá e tentam saber se todo mundo é favorável acho que é importante vocês saberem também se todos os vereadores assinados são favoráveis ou não é a opinião de cada um mas é importante você saber quem está do lado da educação quem está do lado dos nossos filhos do nosso futuro tá que eu não posso nem pensar de nós um filho nosso no futuro dizer pai eu vou fazer a faculdade na área da educação e nós dizemos a filha na área da educação tu vai ganhar mil reais por mês novecentos reais por mês então nem quero pensar sobre isso então é muito muito triste então contem com nós aí tá nós estamos com vocês aí que precisar pluripartidário tá isso aqui é luta de classe é luta de defesa de direito não é de partido então sempre ficando bem claro isso conta com o nosso apoio peço ao vereador Amárcio que usa a presidência enquanto faz uso da tribuna quero cumprimentar quero cumprimentar a presidência da casa os colegas vereadores servidores é o público presente pessoal da saúde os professores sejam todos bem-vindos portanto a presença de vocês que enaltece o debate e também para acompanhar um pouco dos trabalhos que é feito aqui nesta casa as opiniões aqui é a casa dos debates as opiniões são divergentes nem todos estão 100% certos nem 100% errados cada um tem a sua opinião a gente tem a opinião da gente respeito a dos outros já falando na questão de ajudas da câmara de vereadores a gente sempre fez aquilo que estava no nosso alcance fui duas vezes presidente nos mandatos anteriores e as leis eram mais fáceis o Paulo sempre acompanhava também no no tribunal ali no setor de de controle interno hoje está bem mais complicado e também a gente tomou uma decisão de restaurar esse prédio aqui do lado onde será a nova câmara de vereadores uma plenária para 180 a 200 pessoas que nós sabemos que hoje nós só temos o auditório da escola José André Carole que sempre foi utilizada pelo nosso município então no futuro bem próximo nós teremos essa sede da câmara de vereadores que é a casa do povo onde todos poderão usar e a gente neste ano como foi no terceiro mandato e a gente sempre pleiteava em pegar o nosso percentual correto então é até 7% então está na ordem do dia o plano plurianual para os próximos quatro anos que será o 7% desta casa então se neste ano nós vamos poder investir 150 mil reais de recursos desta casa nos próximos muito mais ainda só hoje tem 3 pedidos acredito que até o final do ano terão mais de 50 pedidos de ajuda por parte desta casa e se nós analisarmos um a um todos são merecedores então a gente naquilo que a gente pode com certeza saúde é prioridade como hoje tem 10 mil reais que esta casa está destinando para a PAIC que vão aplicar naquele projeto da ecoterapia lá na na campeira então todos os projetos todos os pedidos são importantes mas com essa nossa com esse nosso planejamento de fazer essa obra aqui do lado não vai ser possível atender todos mas com certeza aquilo que que a gente puder ajudar com é com carinho é com gratidão e a gente faz em nome da casa sempre que a gente consegue vestir em alguma coisa eu sempre reúno os vereadores e vou pela maioria se eu mesmo que seja minha vontade e eu for voto vencido eu vou acatar a maioria com certeza é democracia então assim eu entendo que deve ser feito o nosso hospital já está se preiteando que se mudem as leis porque a gente chega em Brasília tem muito projeto de emendas individual dos nossos deputados 30% de uma falha de memória é obrigatório ser em saúde então a gente gostaria que que não fosse só em obras que se fosse para custeio e a gente já está percebendo que já está mudando já tem emendas que serão destinadas que vai ser para custeio no nosso hospital então com certeza isso vai mudar em muito evidente que a construção precisa os investimentos precisam mas principalmente não adianta ter um grande hospital e não se ter condições de manter os bons profissionais como o Carlinhos falou que daqui a pouco venha mais profissionais especializados como é o caso do nosso vetor José então como a Márcia falou aqui de questões que foram faladas da vossa pessoa fique tranquilo com o mandato que foi lhe confiado ninguém vai tirar exceto que Deus livre um eiro teu que possa ter que custar o teu cargo mas isso quem falou isso foi infeliz e a gente não pode levar muito em conta porque nós acabamos devendo a sassora jurídica o quanto foi falado da questão dos aposentados eu sempre disse e digo a minha opinião eu sou contra continuar ganhando aquelas vantagens que ele incorporou nesses 25 30 anos eu acho que os profissionais que já deram 20 30 anos de contribuições se aposenta e volta a prestar um novo concurso um novo processo seletivo para que entre nos mesmos padrão que um funcionário essa é a minha opinião eu gostaria que assim fosse mas não do jeito que está porque com a com os direitos adquiridos como o Carlinhos falou nosso colega vereador não foi do dia que tu entrou foram nesses 20 30 anos que você está aí que você adquiriu então a minha opinião seria que você pela capacidade que você tem pelo bom trabalho que você exerce que você se aposentasse sairia não só você todos e voltasse e olha a situação que fica o prefeito ele por lei se aposenta tem que demitir depois o funcionário entra e ganha todos o tempo que fica em casa não é o prefeito que está perdendo está onerando o município vai faltar para a saúde vai faltar para a educação então são desencontros que a lei coloca o gestor porque o gestor é passageiro são só 4 anos aí na frente vai vir outro então eu acredito que cada um que passa dá o seu melhor para que o município fique com a sua saúde financeira viável para que possa atender da melhor maneira a população então a gente muita coisa foi falada Márcia e todos os vereadores nessa questão dos aposentados mas nós somos intimados a dar um parecer favorável ao contrário como acabei de dizer eu fui pela maioria que é uma democracia a nossa assessora enviou ao tribunal de justiça que nós apoiavamos a decisão do prefeito mas felizmente ou infelizmente foi muito mal feito e que nem foi que nem foi aceito até cobrei do prefeito que que tipo de advogado que a Zop tem que fez dinheiro tão primário assim que qualquer aluno do primeiro semestre de direito saberia fazer melhor mas tudo bem são coisas que que acontece dar as boas-vindas para o governador César a questão do nosso estado a gente fica preocupadíssimo os inativos ganhando 52% da nossa folha é terrível até onde vai quem vai conseguir reverter isso eu acredito que só Deus sabe falava Paulo aqui da reclassificação no quadro dos professores e eu volto a dizer aqui que o nosso sindicato nós teríamos que fazer uma reclassificação de todo o quadro de funcionários que eu volto a dizer aqui que o padrão 1 padrão 2 tinha que ser extinto começar o padrão padrão 1 no valor que está o 3 hoje não é um funcionário sempre uso dizer Renato Saltinho um motorista vai ganhar 1.047 por mês alguém que trabalha no departamento pessoal ganha 1.035 isso não é coerente então eu sou a favor não só dos professores mas que todo o quadro de funcionários que se abrisse um grande debate e fizesse uma reclassificação onde que todos fossem tivessem fossem abrangidos abrangentes todos os nossos funcionários e principalmente os que são dos padrões iniciais quem foi adquirindo direitos mérito deles mas já tem um salário compatível com o seu dia a dia que pode viver um pouquinho melhor e na questão da greve eu acredito sim que todos tem que pleitear pelos seus direitos independente da classe de trabalhadores mas eu me faço uma pergunta quem hoje não só no Rio Grande do Sul no Brasil se fosse falar com todas as classes tiraria eu acho que é só a classe política que não faria greve acho que todos os demais funcionários do nosso Brasil iriam fazer greve com certeza porque todos tem suas demandas seus objetivos e está defasado de uma maneira geral e como eu disse aqui no estado é terrível e a gente não sabe em que pé que vai ficar então quero dizer que os professores um minuto vereador obrigado estão pleiteando para aquilo que é do direito deles e como nós temos um país democrático eu acredito que com o diálogo a greve deles com seus representantes eu acredito na possibilidade que essa greve se insere o quanto antes que nem todos são favoráveis nem todos são contrários mas professores pais e alunos eu acredito que no bom senso do governador unir a classe dos professores e voltar a dar aula com mais a máxima brevidade possível para que não entre janeiro adrento os alunos tendo que ir na aula porque a gente sabe que o ano letivo tem que ser completado então a gente está apoiando essa moção dos nossos professores e falando com os deputados que eles dizem que não tem dinheiro que não é falta de vontade então a gente fica num emaranhado que não sabe dizer quem tem e quem não tem razão mas volto a dizer a gente acredita no bom senso que no diálogo possa ser resolvido ainda mais desejar uma boa sessão a todos solicito ao secretário que faça a leitura da ordem do dia décima sexta sessão ordinária de 2017 de ordem do senhor presidente da câmara de vereadores de rodeio bonito no uso das atribuições que são conferidas pela lei orgânica faço um público para o conhecimento dos interessados e nos termos do artigo 9.6 artigo 9.7 112 do regimento interno da câmara de vereadores de rodeio bonito que consta a seguinte matéria na ordem do dia para a sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2017 ordem do dia 1º discussão e votação do projeto de lei 85 2017 2º discussão e votação do projeto de lei número 86 para 2017 3º discussão e votação do projeto de lei 87 2017 4º discussão e votação do projeto de lei 88 para 2017 5º discussão e votação do projeto de lei 89 2017 6º discussão e votação do projeto de lei 90 para 2017 7º discussão e votação do projeto de lei 91 2017 8º discussão e votação dos pareceres das comissões de finança orçamento e justiça e redação ao projeto de lei 75 para 2017 que dispõe sobre o plano plurianual 2018 a 2021 9º discussão e votação do projeto de lei 75 para 2017 e 10º discussão e votação da moção 03 para 2017 sala de sessão da câmara de vereadores de rodeio bonito em 29 de setembro de 2017 solicito ao secretário que faça leitura do projeto de lei número 85 para 2017 projeto de lei 85 de 2017 inclui o parágrafo único do artigo 11 da lei municipal número 2608 para 2016 que dispõe sobre a política municipal de direitos da criança e do adolescente e cria o fundo municipal a ele vinculado e da outras providências o prefeito municipal de rodeio bonito estado Rio Grande do Sul usando das atribuições legais que são conferidas pela lei orgânica municipal e demais legislação vigente faço saber que a câmara de vereadores aprovou e o sancione prolonga a seguinte lei artigo 1º o artigo 11 da lei municipal 268 para 2006 passa a ter o seguinte parágrafo artigo 11 parágrafo único o fundo municipal de direito da criança e do adolescente fundicar ficará vinculado a secretaria municipal da saúde e ação social e será por esta administrado o projeto está em discussão o projeto está em votação favoráveis mas como estão contrários se manifesta o projeto foi aprovado por unanimidade peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei nº 86 para 2017 projeto de lei 86 para 2017 disciplina e cria a seletiva de resíduos no município de Herodeio Bonito e da outras providências o prefeito municipal de Herodeio Bonito está do Rio Grande do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal e demais legislação em vigor faço saber que a câmara municipal aprovou e o sancione prolonga a seguinte lei artigo 1º fica instituído o programa de coleta seletiva de resíduos no município de Herodeio Bonito objetivando prevenção e educação enfatizando a separação na fonte geradora dos resíduos sólidos o projeto está em discussão o projeto está em votação favoráveis como estão contrários se manifestam o projeto foi aprovado por unanimidade peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei nº 87 para 2017 projetos de lei nº 87 de 2017 aprova desmembramento de área de outras providências o prefeito municipal de Herodeio Bonito estado Rio Grande do Sul no uso das atribuições legais que são conferidas pela lei orgânica municipal em especial a lei municipal 2542 para 2005 de 22 de dezembro de 2005 que institui o plano diretor de desenvolvimento urbano ambiental de Herodeio Bonito faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancione e prolongo a seguinte lei artigo 1º fica aprovado o desmembramento da área na zona urbana da cidade de Herodeio Bonito compreendendo o presente memorial refere-se ao loteamento que levará o nome de loteamento São Luís constituído da chácara urbana nº 230 localizado na rio a Getúlio Vargas na zona urbana do município de Herodeio Bonito de propriedade do Sr. Cláudio de Domenico o projeto está em discussão vereador Carlinhos bom presidente e demais pessoas que estão assistindo e ouvindo nas suas casas através do trabalho do Antônio Aroldi com gravação e transmissão para redes sociais nós temos uns quantos problemas em Rodeio Bonito com com loteamento sem infraestrutura não quero dizer que esse tem fora dos padrões mas como eu peguei o projeto hoje da manhã eu acho que tem que se analisar porque ali logo ali no loteamento aqui perto da Detrasa ali tem um grave problema ali porque não tem cassamento ali não tem iluminação ali não tem nada mas quem vendeu os terrenos já botou o dinheiro na conta então depois fica meio esquecido eu acho por bem e é justo pedir baixa desse projeto para qual comissão vereador? pode ser financiamento justiça e redação então o projeto de lei nº 87 barra 2017 está baixado para as duas comissões finança e orçamento e justiça e redação peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei nº 88 barra 2017 projeto de lei 88 barra 2017 institui a campanha de compra da sorte 2017 autoriza a celebrar termo de fomento com a CIRB associação comercial industrial de rodeio bonito e da outras providências o prefeito municipal de rodeio bonito estado do Rio Grande do Sul no uso das atribuições que são conferidas pela lei orgânica do município e demais legislações em vigor em especial a lei federal 4.320 barra 64 e a lei federal 13019 2014 faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o sancionou e prolongou a seguinte lei artigo 1º fica instituído o programa compra da sorte a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Finanças e Patrimônio e da Indústria Comércio e Turismo podendo articular-se com outros órgãos da administração municipal e identidade visando sua implantação o projeto está em discussão Pedro Carlinhos bom aqui na na ano passado eu não estava aqui mas questionei por fora aí pedi porque que não é diferente porque aqui se trata do dinheiro público e a Ciber é uma associação é uma associação então não é justo que discrimine as outras empresas né porque não é sócio da Ciber associação comercial é uma associação e está dito e bem declarado no poder público que associação associa quem quer e quem não quer não tem obrigação de associação então eu sei que emenda não adianta fazer porque o prefeito pode ver a emenda ou pegar a originalidade do projeto mas eu gostaria de fazer um pedido senhor presidente que fosse atingido todas as empresas legal no município do Rio de Janeiro quem tiver o CNPJ um arvaral municipal porque para ter o arvaral tem que ter o CNPJ que seja incluído no programa comprenação não tenho nada contra o projeto mas sou contra a discriminação já foi debatido em outras vezes veador Galiniz essa tua preocupação porque como é dinheiro público toda empresa legalmente registrada recolhe imposto gera emprego e renda então também já foi muito debatido em outras vezes mas parece que é um assunto que não que não flui mas vou levar a conhecimento mais uma vez do prefeito essa tua colocação se transforma em condicional o projeto desse se for discriminado os demais comércios é dinheiro público é de todos o projeto está em votação favoráveis mas como estão contrários se manifesta o projeto foi aprovado por unanimidade peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei número 89 barra 2017 projeto de lei 89 de 2017 altera o artigo segundo da lei municipal número 3892 de 20 de dezembro de 2016 que autoriza o município a celebrar convênio para conceder auxílio financeiro para a PAI de Rodeio Bonito e da outras providências o prefeito municipal de Rodeio Bonito Estado Rio Grande do Sul usando as distribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal e base de legislação vigente faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o sanciona e prolongou a seguinte lei artigo primeiro o artigo segundo da lei municipal 3892 de 20 de dezembro de 2016 que autoriza o poder executivo municipal a celebrar convênio com a PAI associação dos pais e amigos dos excepcionais de Rodeio Bonito passa a vigorar com a seguinte redação para atender o objetivo do convênio de que trata o artigo anterior o município repassará a entidade mencionado o valor de R$ 2.100 relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2017 parágrafo único além do valor mensal que trata o capítulo deste artigo o município repassará a PAI mais o valor adicional de R$ 10.000 em parcela única no decorrer do mês de dezembro de 2017 mês de outubro o projeto está em discussão o projeto está o projeto o projeto o projeto o que chama atenção aqui uma lei autorizando repasse do 2100 ninguém é contra repasse o dinheiro para a PAI se é necessário mas aprovando uma lei que é de janeiro a dezembro de 2017 em pleno mês de outubro o que eu entendi aqui que está mudando a lei de 2016 que já vinha dando essa repasse e está mudando regulamentando a lei e que fica de janeiro já existia uma lei que estava sendo paga sendo paga exato mas de qual é a necessidade da outra lei só para complementar presidente provavelmente é um convênio de um dinheiro que vem se não me engano do governo federal aí ele passa do FUNDEP passa pelo município e o município repassa para a PAI a partir desse ano é um recurso federal não, mas eu entendo que é recurso que está sendo repassado que entra no município exclusivo para a entidade beneficente mas eu o que me chama atenção para que é janeiro de 2017 a dezembro de 2017 pelo mês de outubro vindo uma lei está substituindo outra lei ou a lei não está substituindo altera o artigo segundo da lei municipal 3.892 de 20 de dezembro de 2016 está alterando a lei já existe só muito o artigo desculpa o questionamento porque a lei anterior não estava aí tá bom o projeto está em votação favoráveis como estão contrários se manifesta o projeto foi aprovado por unanimidade peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei número 90 barra 2017 projeto de lei 90 2017 autoriza o poder executivo municipal abrir créditos adicionais especiais no orçamento vigente e da outras providências prefeito municipal da rodeia bonita do estado Rio Grande do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município da legislação em vigor em especial a lei federal 4.320 barra 2004 64 faça saber que a câmara municipal aprovou e sancionou por um lugar seguinte lei artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado abrir crédito adicionais especiais no orçamento vigente para inclusão de contas orçamentárias de despesas sob a seguinte caracterização orçamentária secretaria da saúde fundo municipal da saúde 16 mil e secretaria da saúde e ação social fundo municipal de saúde incentivo ao programa a academia da saúde 27 mil o projeto está em discussão o projeto está em votação favoráveis mas como estão contrários se manifesta o projeto foi aprovado por unanimidade peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei nº 91 para 2017 projeto de lei 91 para 2017 autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente da câmara municipal de vereadores e da outras providências o prefeito municipal da rodeia bonita estado Rio Grande do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município realização em vigor em especial a lei federal 4.320 para 64 faz saber que a câmara municipal aprovou ou sancionou e prolongou a seguinte lei artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a abrir crédito adicional e especial no orçamento vigente da câmara municipal de vereadores para a inclusão de conta orçamentária de despesas projeto atividade de elemento de despesa sobre a seguinte financiar programática e caracterização do orçamento o projeto está em discussão o projeto está em votação favoráveis mas como estão contrários se manifestam o projeto foi aprovado por unanimidade para o secretário que faça leitura dos pareceres das comissões de finanças e orçamento justiça e redação ao projeto de lei número 75 para 2017 que dispõe sobre o plano plurianual 2018-2021 projeto de lei 75 para 2017 parecer a comissão de justiça e redação reuniu-se nesta data às 18 horas para analisar o projeto de lei 75 para 2017 que dispõe sobre o plano plurianual do município de Rodeio Bonito para o quadriênio 2018-21 e da outras providências após analisar o projeto de lei supracitado a comissão entende estar dentro da legalidade e da redação adequada o voto da comissão é pela aprovação do projeto de lei tem outro parecer vamos colocar os dois parecer juntos parecer da comissão de finanças e orçamento a comissão de finanças e orçamento reuniu-se nesta data às 18 horas para analisar o projeto de lei 75 que dispõe sobre o plano plurianual do município de Rodeio Bonito para o quadriênio 2018-21 e da outras providências após discutir e analisar o projeto de lei supracitado a comissão entendeu que o projeto está dentro da legalidade optando-se pelo parecer favorável do projeto na íntegra o parecer está os pareceres não está em discussão os pareceres estão em votação favoráveis permanecem como estão contrários se manifestam os pareceres foram os dois aprovados por unanimidade peço a secretária que faça a leitura agora então do projeto de lei número 75 para 2017 projeto de lei 75 2017 dispõe sobre o pleno plurianual do município de Rodeio Bonito para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências o projeto do município de Rodeio Bonito o prefeito do município de Rodeio Bonito Estado Rio Grande do Sul no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal e legislação em vigor faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono por uma seguinte lei artigo 1º esta lei institui o plano plurianual para o quadriano 2018-2021 em cumprimento ao disposto no artigo 65 parágrafo 1º da Constituição Federal estabelecendo para o período dos programas com seus respectivos objetivos indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesa de especial e outra dela decorrente e nas despesas de duração continuada na forma dos anexos que integram esta lei o projeto está em discussão o projeto o projeto o projeto o projeto o presidente eu acho que é a primeira votação acho que esse projeto tem que ser em duas votações né o projeto anual o eu estou enganado a duas sessões duas sessões vota nessa e volta na outra então hoje nós estamos votando a primeira primeira vez fica a votação então para a outra sessão hoje só a discussão está a discussão tem que aprovar hoje e depois aprovado não tem que fazer duas votações o projeto está em votação favoráveis como estão em contrário se manifesta o projeto foi aprovado por unanimidade peço ao secretário que faça a leitura da moção 03 2017 moção número 03 2017 moção de apoio à greve dos professores do estado Rio Grande do Sul a câmara de vereadores de rodeio bonito apresenta moção de apoio aos professores estaduais que aderiram a paralisação das atividades em virtude do parcelamento salário mensal do 13º salário parcelado em 12 vezes a defasagem salarial tendo em vista que já completou 3 anos sem reposição e que demonstra que a classe está sendo totalmente desvalorizada a categoria dos professores não aderiu à greve para pedir reposição salarial mas sim para buscar reconhecimento do seu trabalho e valorização da classe pedindo somente ao cumprimento do pagamento de seus salários em dia e o mês parcelamento do 13º salário pelo motivo exposto os vereadores da câmara municipal de rodeio bonito manifesta seu total apoio à classe dos professores por entender justa a reivindicação da mesa câmara de vereadores de rodeio bonito em 28 de setembro de 2017 vereadora vela do seu dasqueto proponente deferida para os demais vereadores a moção então está em discussão vereadora vela então mais uma vez eu peço com carinho para os demais colegas para esse apoio às professoras estaduais e para elas mesmo encaminhar essa moção para o comando de greve no qual a câmara de vereadores de rodeio bonito no qual eu sou a proponente estou pedindo com carinho o apoio de cada um de vocês vereador Carlinhos bom eu de acordo com o meu entendimento meio rústico meio como se diz decidido por mim eu já falei no grande expediente que essa greve divide a opinião pública do município principalmente do município do estado não sei a greve é estadual então quer dizer que a câmara eu vou fazer aquilo que eu disse no grande expediente eu não sou contra quem está fazendo a greve mas também não sou contra quem não fez a greve mas a minha opinião é por não greve certo então eu voto contra a moção vereador Gilmar eu da mesma forma com o Carlinhos enquanto não sou contra quem faz a greve também não sou favor contra quem não fez a greve direitos são iguais para todos mas enquanto eu ver uma presidenta do CPEG enrolada em bandeira de partido eu não assino a moção está que é a palavra do César a moção está em votação favoráveis como estão contrários se manifesta a moção foi aprovada pela maioria passamos agora para o período de explicações pessoais falar até três minutos eu peço aos vereadores novamente cada um no seu tempo e quando um estiver falando vamos se respeitar por ordem de inscrição quem se inscreve vereador Carlinhos bom senhor presidente os demais que estão ainda lá assistindo o pessoal de casa como diz o ditado que hoje estão estão livres de portas abertas para assistir o nosso trabalho e a coisa mais linda que eu acho é a coerência a capacidade de dizer aquilo que cada um pensa no local que é o local é a Câmara de Vereadores para esse debate público e que tange a vida pública de cada um de nós então eu com coerência o que eu falei aqui é decoração é certo é o que eu analiso o que eu entendo e ouço muito a população a população é o meu controle o que eu vejo no dia a dia é o que eu levo para minha bagagem política não é o interesse meu do vereador Paulo do plano do Ciclã não o resultado é a população que traz e a greve tem marca política sim vereador Juliano tem marca política certo e não vou dizer nem de que partido é o caso da vereadora Márcia vereadora a senhora aderiu a fofoca tão barata tão mentirosa que a senhora ouviu dessas pessoas que falaram a colega vereadora que alguém te tirou da câmara por causa que tu falou no projeto A o B eu já entendi da onde veio a fofoca tá e vou dar um conselho para o vereador de primeiro mandato que não adira não adiria essas esses tipos de conversa porque isso é o lema do politiqueiro sem caráter sem padrão que não tenha coragem de dizer a verdade aqui na tribuna e fica por baixo do pano fazendo a fofoquinha para tentar a descombinar alguém ou tirar o teu sossego como sociedade como pessoa como pessoa da da sociedade então isso é formação de gente incapaz porque o vereador tem o direito de pedir a licença e a colega vereadora pediu a licença ninguém mandou pedir a vereadora pediu como os demais vereadores pediu eu vou pedir eu acho que é justo dar oportunidade para quem concorreu e não chegou lá batalhou mas não chegou então é justo né e e da onde pode sair uma conversa dessa que a vereadora foi tirada da cama poxa mas isso é muito barato pessoa que fez essa esse tipo de iniciativa de conversa não merecia nem tá na política de Roderio Bonito ou fazer parte da coisa boa obrigada vereadora Vera eu queria justificar que trabalho sim na escola José Cadrolli trabalho sim no sindicato dos trabalhadores gostaria que vereadores que duvidam do meu trabalho e do cumprimento das minhas horas dirigissem as empresas nas quais eu trabalho cumpro horário cumpro horário e trabalho na mesma mas justifica-se com os chefes dos dois setores das duas empresas sou vereadora por mérito se vocês tiveram mérito de estar aqui nessa casa teve as pessoas que me deram o mérito de estar aqui também estou aqui representando sim a classe dos professores estou aqui sim representando a classe dos agricultores e não me arrependo disso e trabalho e aqui me admiro muito que a maioria dos vereadores aqui ninguém é só vereador todo mundo tem outro trabalho inclusive tenho empresas e eu nunca fui medir se trabalho ou deixo de trabalhar nas suas empresas agora no meu trabalho que num local faço 25 anos que trabalho não escuto reclamação do associado que mantém lá numa escola estadual que eu cumpro horário conforme é determinado pela direção da escola eu estou lá enquanto a maioria de pessoas a noite estão dormindo noites tranquilas que dá pra sair passear de verão ou invernos frios que poucas gente estão na rua eu estou lá trabalhando vereador Calinho vá lá e verifica e quero dizer vereador Calinho dê uma conversada com algum companheiro do teu partido que foi um deles que saiu por aí falando de que a vereadora Márcia teria se retirado ou tirado ela desta casa e faça que essa pessoa entenda e não saia inventando histórias sobre a mesma porque eu digo vereadora Márcia é o machismo é exato que nós vereadoras mulheres tem que induzir palavras do que nós queremos falar aqui dentro dessa casa e agradeço a participação de todos aqui hoje vereador Paulo cumprimentar a vereadora só isso aí muito obrigado vereador Gilmar quero cumprimentar novamente os novos colegas quero dizer que estou de novo preocupado mais uma vez sobre um assunto que vem debatendo nessa câmara desde o começo do meu mandato vendedores ambulantes na cidade onde estão vendendo agora armas de choque novos colegas vereadores onde eu estive hoje com uma mãe que teve que me relatou esse assunto onde ao tirar a arma da mão do filho por um descuido dela e do filho dela deu um choque no mesmo e daí eu digo para vocês o seguinte que tal uma criança dessa ou um adolescente dar um choque em alguém que tem um problema cardíaco ou alguma coisa na cidade ou um outro adolescente e matar até quando que nós podemos deixar que essas armas de choque isso aí é proibido por lei e todo mundo sabe então nós temos que ter uma quem descobrir quem falar isso não é criticar o fiscal que não é o fiscal que está toda hora na rua mas que vá até o fiscal eu amanhã estarei na delegacia vou levar a mãe desse adolescente para nós fazer uma questão de coisa quero dizer também nobres colegas da bancada do PMDB que lá em Brasília estão querendo tirar o P da sigla do nosso partido mas quero dizer para vocês o que temos que tirar de lá é o podridão do nosso partido expulsar quem está preso e afastar os investigados é isso é uma coerência que os partidos teriam que fazer não defender políticos corruptos como certos partidos fazem e eu sou bem ao contrário se for do meu partido for de quem for tem que ir para a cadeia tem que ir para a cadeia a cadeia foi feita para homem e para mulher corruptos e é nesse sentido quero dizer então uma boa semana a todos e que Deus nos acompanhe vereador Juliano quero colocar também da moção repassem repassem esse comando de greve contem com nós com certeza estamos com vocês aí pela classe e já para o vereador Carlinhos com certeza é o partido que está partido da classe dos professores esse partido que está que está na luta aí e e e calma né pessoal não precisa ficar bravo eu só falei da pesquisa falei de outras coisas só falei da pesquisa do governador lá que a história vai contar isso não é o Juliano nós somos muito pequenininhos aqui no Rio Grande do Sul né no nosso rodeio bonito estou falando que a história vai contar como sempre a história conta isso aqui mais uma vez eu falo tem dois projetos no país um na defesa do trabalhador não estou falando em partido um na defesa do trabalhador e outro na defesa dos grandes empresários e da mídia do país e corrupto que for corrupto com certeza tem que ir para a cadeia tem que ser condenado não importa de quem seja é isso que a gente defende também né no nosso partido nós temos nossos erros e quem deve tem que pagar como todos os outros não mais apareçam sempre viu aqui os debates acalorados seguido tem né mas é faz parte da democracia assim que assim que funciona e assim tem que ser uma boa noite a todos vereador César reiterando os cumprimentos Jôsio eu quero te parabenizar porque aqui tu está fazendo público mesmo o que acontece aqui que não teve nos outros nos outros anos né então a gente mas eu ainda gostaria que fosse uma rádio que daí o nosso pequeno lá do interior acompanharia tudo 100% do que acontece aqui quero agradecer também o Maurício por ter me cedido o lugar e quero dizer também que esse recurso que a gente conseguiu lá pra pra campeira lá pra pra essa ecoterapia vem do deputado Peronte acho que é 250 mil reais que vai ser investido lá e que vem com muito com muito assim apreço que a gente foi buscar isso e que conseguimos trazer e dizer pras professoras que eu como se diz sou marido de professor mas a gente sente também na carne e eu torço pra que o nosso governador que ainda vou dizer uma coisa com certeza vai ser reeleito governador de estado vai ser reeleito governador de estado e ele vai conseguir botar as coisas em dia pra o que nós boa noite e muito obrigado governadora Márcia quero agradecer aqui a presença de todas as professoras dizer que também estou estudando pedagogia e quero ser professora independente do que for ou o que não for eu quero ser professora desde criança me pediu eu queria ser professora e agora acho que vou conseguir quero agradecer a presença de vocês e dizer para o Carlinho que fiquei bem triste mesmo que essas conversas da rua não é que a gente eu não vi só falaram só que é muito triste porque não é tirado é só licenciada que eu fui sim sim senhor fica muito triste eu estou muito triste por isso agradeço agradeço mesmo sim a presença então de todas e concordo plenamente com vocês tá bom boa noite obrigada governador Vilmar com o presidente mais colegas só gostaria de reforçar então para que os colegas vereadores participam na quinta-feira no dia do idoso pela parte do meio-dia no CTG e também a questão dos professores eu acho que é uma questão de se lamentar porque não é o que os professores queriam fazer essa greve mas gostaria mais de estar em sala de aula mas a gente vem acompanhando diariamente aí a situação do estado a gente ouviu já o próprio secretário falar que provavelmente a gente em curto espaço de tempo as coisas vão estar normalizadas obrigado então agora eu queria colocar em votação a ida do vereador Gilmar e também da minha pessoa para acompanhar o vice-prefeito para Brasília durante esse mês de outubro então eu quero colocar em votação favoráveis como estão contrários sem manifesto foi aprovada uma saída à Brasília nada mais a tratar do por ensaiado aos trabalhos desta sessão às nove horas e quarenta e oito minutos e a próxima sessão será no dia vinte e três de outubro às dezenove horas boa noite a todos vinte e três de outubro